Nós vamos abrir, fechar, aguardando a chegada da deputada e de outros professores, também servidores da educação, que estão a caminho. Tem um negócio aqui em Belo Horizonte, chama trânsito, que complica um pouco a vida das pessoas. Há número regimental. Declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando de editar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo 1º, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Portanto, suspendemos por algum tempo essa sessão, essa audiência pública. Daqui a pouco nós retomos. ...os trabalhos e vamos iniciar a nossa audiência pública. A abertura e suspensão dos trabalhos é porque aqui temos prazo regimental. Então, se não abrimos no devido horário, corremos risco de perder a atividade. Corremos risco, não, perdemos a atividade. Então, por isso que abriu e suspendeu para dar tempo de todos nós chegarmos e aí sim podermos fazer toda a nossa audiência. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater a situação da educação no município de Betim. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação da educação no município de Betim. Nós convidamos para esta audiência pública, e já convido a compor à mesa, o professor Luiz Fernando de Souza Oliveira, que é coordenador-geral do Sindiute, subsédio de Betim e diretor estadual da entidade. Convidamos também a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, está aqui conosco, a diretora da Superintendência, a Cátia Liliane Alves Canguço, a quem nós convidamos para compor à mesa da nossa audiência pública. Nós também convidamos o presidente da Câmara Municipal de Betim, Kleber Eduardo de Souza Rezende, que até o momento não chegou. Eu consulto a consultoria se ele justificou. Não, até o momento não justificou. E nós também convidamos o secretário municipal de Educação de Betim, Pedro de Oliveira Pinto, que também não chegou. Pergunta se... O secretário retornou dizendo que não viria, e o presidente da Câmara confirmou, mas ainda não chegou. Então, nós estamos aguardando a presença deles. Bem, então, de novo, sejamos todos e todas bem-vindos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia tem buscado fazer um trabalho que seja concreto na vida das pessoas, discutindo educação, discutindo pesquisa, ciência e tecnologia. E, dentro dessa nossa tarefa, uma delas, e acho que talvez uma das mais importantes, é dar voz aos profissionais da educação. Eu tenho 20, faço esse ano, 23 anos de magistério na rede municipal de Betim. Sou do concurso da nomeação de 1996, fui nomeada em julho de 1996, se não me falhe a memória. Então, nós temos uma história de muitas lutas, um processo de muita discussão de defesa da educação pública. Não tenho dúvida de que a história da rede municipal de Betim se confunde a tudo de bom que a rede possa ter. Cada conquista, cada questão que está no contra-cheque dos profissionais, cada concurso público, cada abertura de matrículas, cada educação de jovens e adultos. Teve no Sindicute, subsede Betim, um importante aliado e responsável pela ampliação das políticas públicas da educação, bem como todas as conquistas que se relacionam aos profissionais da educação. Todas. Exatamente por esse papel. Protagonista, atuante, e um papel daquele que não se omite nas questões que se relacionam à educação. E, além da rede estadual, além das questões das universidades, as redes municipais são muito importantes. E, por isso, então, atendendo a um pedido da subsede do Sindicute Betim, eu apresentei um requerimento que foi aprovado por unanimidade aqui na comissão para que nós pudéssemos discutir a situação da educação no município, seus problemas, o que é possível que a comissão de educação possa atuar. Por isso, seria muito importante a presença do secretário municipal de educação aqui nessa audiência, exatamente para que nós pudéssemos ter encaminhamentos na dificuldade de agenda do secretário. Se eu tivesse sido comunicada, eu poderia, inclusive, ver uma outra data que conciliasse a possibilidade da presença. Mas, na ausência do secretário, nós vamos ouvir a categoria. A superintendência regional de ensino é sempre muito importante. Nós estamos dentro de um Estado que tem um sistema de educação. Betim tem uma grande rede estadual também. Educação é um lugar que tem que ter planejamento, não pode sair tocando as coisas como se não fosse necessário um planejamento de longo prazo. Então, por isso também a importância da superintendência regional de ensino aqui conosco. Então, nós vamos ter a seguinte dinâmica aqui na audiência. Nós vamos ouvir os nossos dois convidados. ou, se a Kátia quiser fazer uma escuta maior, para depois fazer encaminhamentos. Então, nós podemos ter a escuta da nossa representação sindical, que é o Luiz Fernando. Após a fala do Luiz Fernando, nós vamos abrir, porque é uma audiência pública, então, é com a participação das pessoas. É para isso que serve a audiência pública, para escutar as pessoas. Do contrário, não são os deputados que falam aqui nos espaços da Assembleia. Nós vamos ouvir. Eu já pediria à consultoria para verificar aquelas pessoas que querem se inscrever, para que a gente possa ouvi-las. E, após a escuta, nós faremos os encaminhamentos. É importante que aqui não é um mero evento, mas a gente atua como poder legislativo no nosso papel de fiscalização, que é essa tarefa da Assembleia Legislativa, e também na mediação dos problemas existentes, como é que nós podemos ajudar na sua solução. Mas, antes de passar a palavra para o Luiz Fernando, eu quero compartilhar com os colegas que estão aqui, muitos dos quais pertencem à mesma geração minha, vamos dizer assim, daqueles que fizeram a história de luta na rede municipal de Betim. Primeiro, eu quero compartilhar uma alegria. Ontem, nós conseguimos aprovar, aqui na Assembleia Legislativa, em quatro comissões, um projeto de lei complementar, de número 23, que agora está pronto para ir ao plenário. E esse projeto de lei complementar não foi pouca coisa, porque a nossa luta permanente, quando se refere às políticas públicas da educação, é uma luta permanente para que o orçamento da educação fique na educação, para que os recursos da educação sejam aplicados na educação. E nós temos aqui, em Minas Gerais, um histórico lamentável de descumprimento da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Eu não me lembro, em toda a minha militância, enquanto professora primária ou professora dos anos iniciais, do ensino fundamental, um único ano que o Estado de Minas Gerais tenha cumprido a Constituição e tenha investido os 25% dos impostos arrecadados. Isso é grave, porque nós estamos falando de que essa vinculação constitucional tem um sentido. Não foi alguém que acordou de manhã, opa, vou criar uma regra, e criou a vinculação de impostos à educação. A vinculação é constitucional por entender que educação, assim como saúde, são políticas geracionais de longo prazo. Nós fazemos correções históricas, não será em seis meses, não será em um ano. Tem questões que levam anos, questões estruturais, analfabetismo, a correção ou o direito daqueles que foram, por questões econômicas e sociais, expulsos da condição de estudante na época certa. Você tem um tempo longo, e, por isso, é geracional, não é um governo. São políticas de Estado e não políticas de governo. É por isso que a gente tem vinculação de recursos. E, aqui em Minas, a gente não tem conta específica dos recursos da educação, e a gente enfrentou e enfrenta várias artimanhas para chegar ao final do ano com uma falsa ideia de que cumpriu os 25% que foram investidos em educação. Então, nós construímos, há muitas mãos aqui na Assembleia, mas com o protagonismo da Comissão de Educação e articulação com o presidente da Casa, um projeto de lei para garantir o cumprimento. É muito estranho, como é que a gente vai explicar isso para as próximas gerações, se precisar criar uma lei para que ela faça cumprir a Constituição Federal. É assim que nós estamos, mas, se nós temos que fazer, vamos fazer. Então, fizemos um projeto de lei complementar que cuida disso, cuida de que o Estado tem que investir os 25% ao longo do ano. Não sei se vocês viram o último balanço apresentado pelo governo. O governo está aplicando 18%. Dos 25, está em 18. Não vai chegar aos 25% até dezembro. Isso é uma conta simples de ser feita. Saúde, dos 12%, está aplicando 5%. 5, é. Aí, quando a gente vê os hospitais, vê a situação, a gente compreende, por que que... Ah, mas a crise. Nós estamos falando, não é de um dinheiro, não é de uma questão fictícia, é do dinheiro que entra, do dinheiro que entrou na conta. 25% e 12% estão vinculados à educação e à saúde, respectivamente. Então, nós, ontem, tivemos condições políticas e aprovamos, nas quatro comissões, Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Fiscalização Financeira. e está, então, pronto para ir à votação em plenário. Isso é importante, porque é pedagógico para todo mundo, é pedagógico para os municípios e sinaliza que, aqui, na Assembleia, nós também estamos protegendo a educação em tempos de ataques estruturais, inclusive em relação ao orçamento. Vocês sabem, a discussão nacional é de desvinculação de tudo. Vocês já imaginaram? Vinculado, nós estamos com essas dificuldades. Desvinculado, junto à desvinculação, com o fim do Fundeb, que pode acontecer em 2020, se nós não conseguirmos a aprovação da PEC, que está em tramitação do Congresso Nacional. Então, eu queria, primeiro, compartilhar o que eu acho uma boa notícia, porque nós precisamos nos esforçar para, além da denúncia, sermos propositivos. Então, eu queria compartilhar com vocês essa iniciativa. E, a segunda, eu queria compartilhar uma indignação. Nenhum cidadão, nenhuma mulher, nenhum homem pode ser humilhado ou espancado. Se nós começarmos a resolver as nossas diferenças pelo espancamento, pela humilhação, jogando a pessoa na rua e chutando, nós estamos mais próximos da barbárie do que da civilização. Então, a violência, na minha concepção de vida, ela deve ser refutada contra qualquer pessoa. Mas eu faço um protesto, em especial, porque existe um sinal de adoecimento da sociedade quando nós vemos professoras sendo agredidas. uma professora da rede estadual, saindo, me parece que, do seu local de trabalho, numa cidade do Vale do Mocuri, foi abordada, foi humilhada, foi jogada no chão, foi chutada, teve seus pertences, pelas imagens, me parece, seu celular, a sua moto. não pode ser natural, não pode ser normal, gente. E nós, às vezes, estamos normalizando, porque acontece tanto. Ninguém pode ser agredido. Mas, quando uma professora é agredida, e a justificativa, no vídeo que viralizou, é exatamente a pessoa, que eu não sei quem é, questionando o que a professora supostamente teria feito ou falado para a sua filha, processos pedagógicos não podem ser dessa forma. Então, quero fazer o meu protesto. Acho que a gente precisa ter reações mais coesas e coletivas quando uma professora é agredida em qualquer canto desse país, não é só do nosso Estado. Quando uma professora for agredida, é preciso ter uma reação de categoria. Outras categorias reagem. Outras categorias param tudo. Colocam os carros e a sirene na rua e fazem o seu legítimo protesto, porque não aceitam que os seus pares sejam assassinados, humilhados, agredidos, não aceitam que a morte dos seus possa ser comemorada ou celebrada. Conosco não é diferente. Nós não somos uma categoria menos importante. Nós precisamos discutir isso nas nossas salas de aula amanhã. Digo amanhã porque vocês estão aqui hoje. Nós precisamos conversar sobre isso. É assim? É normal? É batendo numa professora que a comunidade escolar vai resolver seu problema? Então, assim, não é normal. E cuidado para que nós não comecemos a escutar que a resposta a isso é a escola cívico-militar, porque não é. A escola cívico-militar não é disciplina na escola. A escola cívico-militar é um modelo. É um modelo de controle, é um modelo de colocar a segurança pública como gestora da escola. Eu, como professora, não estou gerenciando um quartel. Então, não venham querer gerenciar uma escola pública. A educação não é um quartel. E, portanto, o modelo de escola cívico-militar não é um modelo que atende aos nossos problemas. Esse modelo não vai diminuir. Não vai diminuir a violência contra as nossas professoras. O que nós estamos discutindo é uma concepção de educação. E precisamos debater sobre o risco das pessoas acharem que escolas cívico-militares lhe darão uma sensação de segurança. Não é verdade. O professor Cleiton, outro dia, a quem eu já cumprimento, fez um debate fantástico no plenário. E eu vou copiá-lo. Depois você nos diz em detalhes. Mas, olha, se as escolas nossas, públicas, como são, recebessem o mesmo investimento destes modelos, nós não precisamos de nenhum general, de nenhum comandante, de nenhum coronel dentro das nossas escolas, não? Com o investimento público que é feito lá, com o número de profissionais feito lá, nós damos conta. Nós damos conta de fazer a educação pública de qualidade com projetos político-pedagógicos que enfrentem a violência no ambiente escolar e fora dele, que promovam a diversidade, que promovam a equidade, que promovam a qualidade. Então, também é muito importante que a gente não deixe colar um debate ao outro por uma falsa sensação de segurança, porque ela é falsa. A escola cívico-militar não veio para trazer segurança para a gente, não. A escola cívico-militar veio para fazer uma disputa de concepção de Estado, colocando quem não é da educação para administrar as nossas escolas. Aí, de fato, é achincalhar com a nossa profissão, porque eu, como professora, não posso entrar em um hospital e gerenciar o atendimento desse hospital. Eu não posso entrar, não posso e nem quero, porque eu respeito as profissões que estão lá. Não posso entrar em um quartel e administrar ou gerenciar um quartel. E nem quero, porque não é a minha atribuição, como não é a atribuição de ninguém que não é da educação, vir comandar os processos político-pedagógicos das nossas escolas. Então, faço essa consideração. Me doeu muito o vídeo ontem pela agressão que a professora sofreu, mas também me doeu muito o vídeo ontem a inércia das pessoas no seu entorno. Isso me doeu mais, porque teve quem filmasse, teve quem assistisse, isso estava em via pública, e as pessoas não tiveram a honradeza, a hombridade de dizer para, não se faz isso como a professora. É por isso que a sociedade está doente quando deixa que situações como essa aconteçam. E aí, agora, todo mundo sendo gentil e sendo solidário pelas redes sociais, é bacana, mas o que nós precisávamos era que alguém interrompesse aquele ciclo de violência que estava sendo praticado. A gente não precisava de ninguém para filmar para que a gente soubesse depois, a gente precisava que ele não tivesse acontecido. E uma intervenção ali tinha evitado isso. Nós que estamos sempre expostos, sabemos o quanto nos humilha a exposição, o quanto nos humilha a sermos expostos. Nos humilha a exposição, tendo o meu cabelo puxado, sendo jogada no chão. Nos humilha essa situação. Então, eu quero deixar esse protesto, porque eu acho que a gente tem muito o que batalhar ainda nessa concepção, inclusive discutindo com a sociedade que ela precisa aprender a proteger mais as suas professoras, porque, sem as suas professoras, não tem mais profissão nenhuma nesse mundo. Nenhuma nesse mundo. Somos nós que começamos todas as nossas profissões. Eu passo as considerações... Eu vou passar, então, as considerações para o início do debate, do coordenador-geral da subsédia, Betim, e professor Luiz Fernando. Após as suas considerações, nós vamos abrir para o debate aqui no plenário. E, no final, nós vamos dar os encaminhamentos às discussões que forem trazidas aqui para que nós possamos dar sequência, entrar em diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, para que nós possamos caminhar na solução, porque é isso que nos interessa. Quando a gente resolve os problemas que nós estamos apontando, nós melhoramos a nossa condição de trabalho, nós melhoramos a condição das nossas comunidades escolares, nós melhoramos a rede. Eu costumo dizer que, se os gestores escutassem mais quem está lá fazendo, dentro da sala de aula, dentro da cantina, dentro da gestão da escola, lá na biblioteca, nós teríamos muito menos problemas, porque quem está lá fazendo é que sabe melhor da realidade do que qualquer outra pessoa. Então, nós vamos ouvir o nosso colega Luiz Fernando e, na sequência, vamos abrir para as discussões. Bom dia. Bom dia aos trabalhadores, às trabalhadoras de educação da Rede Municipal de Betim. Bom dia, Kátia, superintendente da Metropolitana B. Bom dia, professor Cleiton. Bom dia, professora Beatriz, deputados. Agradecer a disposição da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de nos ouvir. Não sei se eu poderia te falar de momento oportuno, até porque não é oportunidade, mas é justamente essa questão que a professora Beatriz traz para a gente, da ausência de escuta, da ausência dos governos e da sociedade ouvir o que está gritando lá dentro da escola, ouvir das nossas demandas, das nossas questões, ver que nós estamos adoecidos, ver que nós estamos desvalorizados, ver que a gente está com uma situação na escola de extremo descaso da sociedade. E acontece no momento oportuno, justamente no momento que, além da professora de Franciscópolis, não sei se eu falei o nome certo, de Franciscópolis ter sido agredida ontem, e a gente receber aquele vídeo com muita indignação, e ver que a pessoa teve a condição de filmar, mas ninguém teve a condição de parar a agressão. Nós tivemos também a agressão de professor da região metropolitana, que parece aqui da Rede Municipal de Belo Horizonte, que, faltando, há um ano da sua aposentadoria, ele vai conseguir escapar da reforma da Previdência, mas ele teve lançado sobre a cabeça dele uma lata de lixo, de um estudante. Então, é isso, a escola está doente e os trabalhadores da educação estão adoecidos. Acho que todo mundo, a gente vê na grande mídia, na grande imprensa, que nenhum estudante, ao sair do ensino médio, quer se tornar professor, quer ser trabalhador de educação. Então, nós vamos ter, passar por um apagão da educação, porque, além dessa situação de extrema precariedade, de ausência de condições de trabalho, de a gente começar com o adoecimento a cada tempo mais cedo. Então, a gente tem, por exemplo, os professores de educação infantil na Rede Municipal de Betim, para dar um exemplo, são os professores que entraram mais recentemente por concurso público, é o concurso mais recente, de 2011, porque nós não temos concurso público além desse. Apesar do pouco tempo de vida funcional lá, de laborar na Rede Municipal, muitas já estão adoecidas, muitas já estão de laudo médico. E essa é a realidade da Rede Municipal de Betim, acho que de toda rede de educação. O Estado também não é diferente, nenhuma rede é diferente. Então, quando a gente vem aqui, é um momento oportuno, porque aconteceu essas duas agressões, e a gente precisa falar, então, disso, fazer a denúncia, apresentar as nossas questões. E a gente esperava muito que o governo municipal estivesse aqui, porque é o que a gente tem buscado o tempo todo na Rede Municipal de Betim, que a gestão municipal nos ouvisse, que a gestão municipal, além de nos ouvir, além de nos escutar, encaminhasse as nossas questões, entendesse do processo de desvalorização que passa a Rede Municipal de Betim, entendesse do processo de precariedade, e que tentasse encaminhar e encontrar soluções, ao invés de apenas impor mais controle, mais cobrança, mais questões que precisam ser feitas, e mais, e sempre mais, e sempre mais, e a Rede Municipal de Betim permanecer com os salários de entrada na rede, inferiores ao piso nacional, categorias que hoje têm como vencimento básico, no inicial da carreira, R$ 741,00, ou seja, se quer o salário mínimo na Rede Municipal de Betim é respeitado. Então, nós temos o setor lá de limpeza, que faz a merenda das escolas, que é o setor de agência de serviço escolar, também um setor que passa por grande adoecimento, com o salário inicial da sua carreira abaixo do mínimo nacional. E eu ouso dizer que o próximo reajuste do salário mínimo, se ele houver, ele vai atingir o setor técnico das escolas, que tem um salário inicial de R$ 1.028,00, vai atingir o setor de atendente de apoio pedagógico, que é quem cuida e fica mais por conta dos alunos, dos estudantes de inclusão, e vai chegar ao professor P1, que é o professor com formação em ensino médio, que também tem um salário, pasmem, inicial de R$ 1.028,00. Então, é essa de uma prefeitura, de uma cidade que, se não é ainda a segunda, acompanha a segunda maior arrecadação do Estado, está na terceira. Pois é, então, é essa de uma cidade que tem recurso, que tem a Petrobras, que tem a Fiat, que tem diversas empresas, que tem uma arrecadação, tem dinheiro, que poderia fazer diferente, e ser exemplo na região metropolitana, no processo de valorização dos seus educadores, infelizmente, isso não pode ser citado como exemplo. Nós temos o pior salário da região metropolitana. Então, quando nós viemos aqui, a gente vem para trazer dessas questões, das nossas insatisfações, das nossas condições de trabalho, dos péssimos salários, da ausência de diálogo, esperando que a comissão consiga fazer a intermediação do diálogo com a gestão municipal, para encaminhar essas questões. Bem, e eu vou tentando trilhar, então, algumas questões mais pontuais a respeito disso. E que, lógico, que, quando eu trago aqui, para não parecer que é apenas uma questão corporativa, quando a gente traz aqui que um professor da rede municipal de uma grande cidade, com grande arrecadação, não tem a lei do piso respeitada, não recebe o piso, e está há cinco anos sem nenhum reajuste, o nosso último reajuste acima da inflação foi em 2014, de lá para cá nós não temos nem o IPCA integral do ano, então, a gente diz que não se faz qualidade na educação sem valorização do trabalhador na educação. Então, uma gestão municipal que quer que uma educação tenha qualidade, ela precisa pensar que o seu trabalhador precisa estar lá dentro trabalhando, satisfeito, bem valorizado, recebendo piso, com as cartas, os compromissos e termos de acordos assinados pela administração sendo cumpridos, até porque ninguém obrigou ninguém a assinar nada, então, se assinou, a gente espera que, no mínimo, a gente tenha o cumprimento desses acordos, desses compromissos. E nós começamos, então, em 2016 ainda, ano eleitoral, nós chamamos todos os candidatos à prefeitura de Betim para conversar com os trabalhadores da educação e dizer dos seus projetos para a educação. Após a exposição de cada candidato, nós apresentamos uma carta compromisso para esses candidatos, apresentando as nossas questões todas, o que a gente esperava, que cada candidato, ao se tornar prefeito, tivesse atenção em relação àquilo. Não era uma pauta de reivindicações, mas eram compromissos de um candidato a uma prefeitura de uma grande cidade da região metropolitana, com os trabalhadores da educação, com a própria educação, com o atendimento aos estudantes. Nesse encontro, o único candidato que não assinou a carta compromisso foi o atual prefeito, mas ele levou a carta compromisso para fazer a leitura. No dia 15 de setembro, então, de 2016, nós recebemos essa carta compromisso assinada por ele. Além da carta compromisso feita no Congresso de Educação que nós realizamos, ele enviou um ofício do seu comitê de campanha. E o que ele diz nesse ofício? Ele diz o seguinte. Excelentíssimos, senhores diretores, Sindhu de Subsede Betim, tendo em vista que tive acesso à carta compromisso apenas no momento da minha exposição, sem a possibilidade de uma análise técnica prévia e acurada dos itens apresentados, e levando em consideração que minha campanha é alicerçada em propostas reais e execuíveis, sem trilhar pelo caminho do discurso vazio e da promessa irresponsável, somente neste momento pude apresentar uma resposta fundada, aceitando todas as reivindicações representadas pelo Sindhútil durante o 5º Congresso Educacional de Betim, realizado no dia 4 de setembro, e na oportunidade, externo meu apreço e consideração. Então, assino o prefeito de Betim, Vitório Medioli. E ele encaminha, então, a carta compromisso assinada, junto com esse ofício. Nós não obrigamos ninguém a assinar, mas nós esperávamos que todos os candidatos assinassem. Porque o que tem nessa carta compromisso? Tem aquelas questões que, para os trabalhadores de educação e para a educação municipal de Betim, são extremamente importantes. Então, tem o reconhecimento do processo de negociação coletiva com o Sindhútil, respeito à organização sindical na rede municipal, a aplicação do piso nacional aos professores e da isonomia entre professores da rede municipal. E aí, é importante destacar que, de todas as redes do entorno aqui, acho que Betim talvez seja a única que ainda não tem a isonomia entre os professores, apesar de todos serem formação e licenciatura plena, a rede municipal de Betim tem diferenças salariais, como se o professor que trabalha na base da educação fosse menos importante, mais dispensável, pudesse ser feito por qualquer um, e tem os piores salários, então. Então, nós temos salários da base, de quem é professor alfabetizador, menores do que quem atua lá no Série Sinais do Ensino Fundamental. São todos professores. Nós temos, então, além de salários diferentes, jornadas diferentes. Então, a educação infantil com uma jornada de 40 horas, os professores do ensino fundamental com jornadas de 20 horas, e todos com salários muito baixos. Então, a educação infantil tem, comparativamente, o pior salário da rede. Depois, o professor de alfabetização, depois o professor das séries finais do ensino fundamental. Então, essa reivindicação de isonomia é uma reivindicação antiga da rede e que já foi resolvida em diversas redes. Então, Contagem já resolveu isso, a própria rede estadual, não tem mais essa diferença. Juatuba, cidades pequenas, como Esmeraldas, que, inclusive, tem uma arrecadação muito inferior à de Betim, e outras cidades do entorno resolveram essa questão, entendendo que o professor, ele precisa ser valorizado pela formação que tem, que adquire. Então, essa questão não está resolvida. Nós temos aqui como compromisso a questão de política de valorização dos servidores da educação, fim da política de privatização e terceirização da educação, e que a gente vai ver agora, eu vou apresentar aqui, é o retorno da privatização da educação municipal, a partir da educação infantil. Política de concursos públicos, nós vamos ter o primeiro concurso público depois de 2011, agora, somente agora, e que também não vai efetivar todos os cargos vagos da educação, e daqui a pouco eu trato um pouco mais sobre isso. Nós temos aqui o fortalecimento da gestão democrática, mantendo o processo de escolha para as direções de escolas e centros infantis municipais, e o que nós vimos agora foi, na verdade, a retirada desse processo que deveria acontecer agora, em dezembro, novembro, dezembro, transferindo para 2021 para uma gestão que a gente não sabe quem vai ser o prefeito. Então, isso é impensável, do ponto de vista da gestão democrática, de um processo que acontece na rede municipal a cada dois anos, há mais de 25 anos de história na rede municipal. Tem o costume da comunidade escolher o seu diretor, avaliar a direção da escola, isso faz parte da estrutura democrática da rede municipal de Betim, e a gente tem, apesar de estar na carta compromisso, se não houver uma alteração do posicionamento do prefeito, nós perdemos o processo. Tem aqui a defesa do Ipremb, que é a Previdência de Serviço Municipal, a discussão de política de saúde e segurança de trabalho, porque nós estamos adoecidos, e, infelizmente, o Serviço de Medicina do Trabalho da rede, ele é apenas um homologador e recebidor de atestados médicos. nós não somos chamados cotidianamente pela Medicina do Trabalho para avaliar as nossas condições laborais, a nossa voz, as questões ergonômicas, e, quando nós vamos lá, tem muito adoecimento do trabalhador de educação que não se manifesta no corpo. As pessoas adoecem, são questões psicológicas, do adoecimento mental. Nós chegamos lá na Medicina do Trabalho, as pessoas saem mais adoecidas, porque sofrem um processo de pressão lá, as pessoas recebem como comentários, eu vou te encaminhar para a aposentadoria, você não serve mais para o trabalho, o que está acontecendo? Você está entregando atestado demais? E as pessoas são agredidas lá dentro. As pessoas já estão extremamente fragilizadas e saem da Medicina do Trabalho com mais atestados médicos. Então, tem um efeito contrário. Isso é muito sério. Nós temos aqui a solicitação de respeitar o PCCV e a gestão municipal, quando chega em 2017, faz uma série de retiradas de direitos, de limitação a quinquênios, a férias-prêmio, que antes poderiam ser convertidas em espécie, hoje não são mais. E, se quer, gozar das férias-prêmio também não pode ser no nosso tempo, tem que ser no tempo do governo, porque eles apontam uma escala. Então, a férias-prêmio poderia ser usada para uma questão de cuidar da minha saúde, descansar, não pode ser no meu tempo, tem que ser no tempo da gestão. Nós temos aqui, por incrível que pareça, porque tem gente que acha que sindicatos só brincam por questão salarial, mas temos aqui, fortalecer os programas de apoio aos estudantes, como alimentação escolar, dentre outros. E não tem isso. Nós tivemos, na verdade, a retirada da escola integral da rede municipal de Betim, que era uma realidade que foi sendo sucateada ao longo do tempo, que hoje não existe mais. E a questão de promover a discussão com os trabalhadores de educação a respeito do currículo e dos projetos pedagógicos. E nós não somos ouvidos. Nós somos chamados para alguns espaços que acontecem de formação, mas para questões que já vêm prontas, de cima para baixo, como a BNCC e a série de questões. Então, essa tem sido a realidade do município de Betim. Nós temos, então, a questão da desconsideração dessa questão financeira, do salário, do piso nacional, do salário mínimo, da questão do reajuste anual, apesar de estar lá na Constituição Federal, que a Prefeitura pode aplicar o reajuste anual dos servidores e que esse reajuste previsto lá no artigo, me parece que 37, não é considerado para fim de lei de responsabilidade fiscal, mas, apesar disso, nós não temos nenhuma política de valorização. Hoje, professor Cleiton, professora Beatriz, professora Kátia, nós estamos com perdas superiores a 51%. Isso quer dizer que os nossos salários, hoje, perderam, foram corridos totalmente. O poder de compra dos trabalhadores de educação da rede municipal de Betim são inferiores a 51%. Então, esse é o nosso prejuízo. Para uma rede que nós temos, então, agentes de serviços escolares, cujo salário inicial, eu já disse, de R$ 741,00, atendente de apoio pedagógico, auxiliares de centro infantil, técnico de secretaria, técnico de biblioteca, e o professor P1, recebendo como vencimento básico inicial da sua carreira, R$ 1.028,54. Nós tivemos também, ao longo, parece que desde 2014, 2015, uma política estabelecida, que não foi só por essa gestão, mas bem da gestão anterior, de incentivo à aposentadoria voluntária e de incentivo à demissão voluntária. Por que eles fizeram isso? Justamente para tentar fazer com que as pessoas que tinham carreira de concursos de 2002, anteriores a 2002, saíssem da rede, porque o pensamento é de que esses professores que tinham carreira eram caros. Mas essa política de demissão voluntária, de aposentadoria, de incentivo à aposentadoria, não foi acompanhada de uma política de entrada de servidor efetivo. Então, eu estou dizendo que nós temos a rede municipal de Betim, cerca de 50% de cada uma das categorias de servidores contratados. E é uma coisa ilógica, porque eu estou incentivando que as pessoas que têm carreira saiam, se aposentem, porque eu penso que são caras, que o trabalho prestado para essas pessoas, a formação dada a essas pessoas, todo o acúmulo não serve mais, eu penso só do ponto de vista econômico, eu não acompanho, do outro lado, a entrada de servidores, e essa lógica de tentar reduzir o custo da folha não se efetiva na prática, porque, quando eu tenho um servidor contratado, e eles, todos os servidores, querem entrar pela porta da frente, querem fazer o concurso público se tornar efetivos, porque são assediados no contexto da escola, eu tenho a contribuição patronal dessas pessoas para o INSS, não é para a Previdência do Servidor Municipal, porque nós temos um regime próprio de Previdência lá, e a contribuição sobre esse salário dessas pessoas é de 22%, muito superior ao que se contribui, a contribuição patronal para quem é servidor efetivo para o Instituto. Então, a folha de pagamento da Prefeitura, apesar de ter tido uma redução no custo da folha geral da Prefeitura, e que hoje está abaixo do limite de responsabilidade fiscal, teve um crescimento de contratação de cerca de 136%. Então, isso é muito sério. Nós temos, então, nesse acúmulo de perdas salariais, eu tenho aqui, por exemplo, se a gente for considerar apenas o IPCA. Em 2015, o IPCA foi de 10,67%, nós não tivemos nenhum reajuste, em 2016 foi 6,28%, também não tivemos nenhum reajuste, em 2017 foi 2,94%, nós não tivemos nada, em 2018 o IPCA foi de 3,17%, e a única proposta apresentada pela gestão municipal foi de 2% em janeiro de 2018, ou seja, por isso que eu digo que nem sequer a inflação do ano, o IPCA, foi aplicado pela gestão municipal. O argumento da Prefeitura, quando as poucas vezes que a gestão municipal, no seu conjunto, sentou conosco, foi de que a Prefeitura estava com dificuldades financeiras. Então, nós temos venciado, desde 2017, decretos de calamidade financeira. Então, nós temos edições de decreto de calamidade financeira e que congelam a carreira de servidores, congelam propostas de reajuste, impossibilitam propostas de reajuste, direitos, mas, no entanto, o que a gestão municipal faz para a cidade, aponta diferente, que essa calamidade financeira, ela serve, na verdade, para nós, que somos servidores. Por isso, então, eu preciso congelar a carreira de vocês, preciso não praticar reajustes. Esquecendo-se que, na verdade, o bem maior de uma cidade é, na verdade, a sua população, em que ela precisa ser atendida, em que ela vai ser atendida com qualidade, quando, além do tijolo levantado, ele tem um servidor, na ponta, trabalhando feliz, trabalhando, indo para o trabalho, satisfeito, porque, vendo que o seu salário, ao final do mês, vai dar conta de pagar as suas contas, vai dar conta de pagar a conta de luz, de água que cresce a cada mês, que o combustível do carro que eu utilizo para ir para a escola, eu vou dar conta de pagar e de colocar combustível, e essa não é realidade. Então, nós somos tratados, a gente não gostaria de ter essa sensação, de ser tratados apenas como um objeto, algo que é imprestável, que, no dia, quando eu adoecer e quando eu falecer, porque nós temos esse processo, o adoecimento é tão grande que as pessoas estão falecendo nas escolas, estão morrendo, desses adoecimentos diversos que nós sofremos, que nós não recebamos, a gente não quer coroa de flores no dia seguinte, seria bom receber, mas a gente quer, na verdade, é que, no cotidiano da escola, todos nós tenhamos a sensação de ser ouvidos, escutados, projetos respeitados, salários valorizados, porque nós desempenhamos um bom trabalho, em que, pese a desvalorização que nós temos na rede municipal de Betim, se tem, os índices de DEB crescem em cada escola, se tem projetos bacanas das escolas, se a gente se vira nos 30 e corre a sacolinha para arranjar dinheiro para levar alunos para o trabalho de campo, se a gente, tudo o que a gente faz na escola, a gente faz entendendo que os estudantes que estão lá são sujeitos, são dignos, que merecem o melhor empenho nosso. Então, apesar da desvalorização, a gente ainda trabalha com muito empenho. E tudo o que tem lá na escola é por nossa conta. Então, quando tem alguma coisa bacana, não é porque a gente teve algum apoio externo, foi porque nós só fizemos, nós mesmos cuidamos disso. Então, o argumento da prefeitura sobre a questão de falta de dinheiro é um argumento que não corresponde à realidade. E aí eu tenho alguns dados feitos e levantados, inclusive pelo DIESE. Até 2017, a prefeitura de Betim não cobrava IPTU, então, IPTU passou a ser uma realidade na cidade a partir de 2017, todos nós pagamos, eu, inclusive. Então, esse recurso adentra para os cofres municipais. Também nós tivemos a elevação da alíquota do ISS em diversos setores desses serviços, de qualquer natureza, houve reajuste nessa alíquota. E nós tivemos também um crescimento do Fundeb, até porque o Fundeb cresce todo ano, porque o próprio piso é reajustado, o piso nacional é reajustado. Então, nós tivemos de Fundeb valores que dão conta de fazer com que a política de valorização aconteça na rede municipal de Betim. Então, a gente não vê essa questão do Fundeb. Para ter uma ideia, só o que a gente vai receber, recebeu até julho deste ano, supera todo o recurso do Fundeb de 2018. Todo o recurso do Fundeb. E o ano de 2018 foi o ano que nós tivemos o problema da questão de retenção de repasse. Mas essa questão da retenção do repasse, que vai ser resolvida em algum momento, mas só em 2019. Então, nós vamos ter mais de 15 milhões a mais nos cofres da Prefeitura para a educação. São informações que são importantes para que a gente diga, inclusive, consiga contrapor essa questão do argumento de ausência de recursos. Então, vamos lá. 2015, enquanto a receita de impostos e taxas da cidade era de 189 milhões, em 2019, até o momento, recebeu 191 milhões. O Fundeb, de 2018, como eu disse, que 2019 ultrapassou, em 2018, nós tivemos, no ano todo, 138 milhões, e em 2019, até o momento, recebemos 164 milhões. então, ultrapassou muito a questão do recurso da educação. A despesa com o pessoal da Prefeitura, ela tem decrescido ao longo do tempo, então, tem reduzido a folha de pagamento. Então, o que, em 2015, o índice de folha estava em 53,88, ultrapassando, inclusive, o limite prudencial, em 2016 foi para 46,80%, em 2017, o primeiro ano dessa gestão, esteve em 46,85%, reduziu. Em 2018, talvez fruto dessa questão de retenção de repasse, a despesa com o pessoal foi para 51,40%, mas, agora, em 2019, está em 43,11%. Então, é possível praticar reajuste, é possível pagar o piso nacional da educação para todos os professores da rede municipal, é possível fazer com que o setor de agentes de serviço escolar receba o salário mínimo inicial da sua carreira e que a carreira desse servidor seja respeitada. É possível que os atendentes de apoio pedagógico, auxiliares infantis, técnicos, secretários técnicos de biblioteca tenham valorização. E, se a gente olhar para esse plenário, nós vamos ver que a maioria dos que estão aqui são mulheres. Essa é a realidade da rede municipal de Betim. A maioria são mulheres. Então, quando a gente escuta diversas pesquisas feitas dizendo que, no mercado de trabalho, a mulher é a mais desvalorizada, recebe os piores salários, está aqui a prova disso. Então, se a gente quer encontrar responsável por que nós temos os piores salários, nós vamos ver que a questão está do lado. Não porque a mulher seja responsável por isso, mas é porque é uma cultura que ainda coloca uma situação em que a mulher deva receber os piores salários nessa lógica da relação do trabalho. E, nesse período em que nós tivemos, então, essa folha de pagamento reduzindo, demonstrando uma política extremamente austera da administração municipal, de arrocho salarial, nós tivemos o IPCA só desse período em torno de 25%. Nós temos uma perda salarial acumulada desde 1996, de 51%, mas, se quer o IPCA desse período, que é de 25,64%, de 2015 a 2018, a prefeitura praticou conosco. Há uma despesa de nativos e pensionistas, de 2015 a 2018, de 72,87%, muito gerada por essa política de incentivo à aposentadoria, porque a rede também está envelhecendo. Então, a gente começa a ter, então, uma demanda por aposentadoria. E que, se não tem, da outro lado da prefeitura, a entrada de servidores efetivos, nós temos, então, um caminho para que o Previdência Municipal venha a ficar deficitário, que, em algum momento, não vai ter pagamento de aposentadorias, porque o IPREME, o recurso que, antigamente, estava entrando apenas no caixa e estava sendo capitalizado, não vai conseguir pagar a folha de aposentadorias. E a gente sabe que as pessoas pensam assim, alguém que esteja nos ouvindo, algum cidadão de Betim, pense da seguinte forma, mas é direito adquirido, aí você entra na Justiça e vai receber a sua aposentadoria, não recebe, não recebe. Porque a prefeitura de Betim não vai dar conta de pagar uma folha de nativos, daqui a 15 anos, e pagar a mesma folha de nativos. Então, sob o risco de não ofertar, serviços como saúde, segurança, educação. Então, apagar a folha de nativos e ter que sustentar os serviços públicos, a prefeitura vai fazer a opção pelos serviços públicos, mas vai fazer muito mal e porcamente. Então, a gente precisa resolver essa questão, tanto da entrada de servidores públicos pelo concurso público, pela porta de entrada, quanto da questão da valorização dos servidores no vencimento básico inicial. Até porque, se eu quero realmente que uma educação tenha qualidade, eu preciso fazer com que a porta de entrada seja uma porta concorrida. Que as pessoas, ao verem o salário de Betim, falam, nossa, eu vou fazer concurso público. Que a gente tem, então, na relação de candidato vaga, 10, 20, 30, 50 candidatos por vaga. E nós corremos o risco de ter um concurso público extremamente esvaziado. As pessoas vão fazer concurso, até porque nós temos um processo ainda de desemprego, mas não ficam. Porque entra, mas passou em outro concurso público, valoriza mais, que tem um salário melhor, sai. É o que tem acontecido muito com a educação infantil de Betim. O salário de lá ainda não se paga o piso, tem um passivo gerado pela prefeitura há muito tempo, e que vai ser cobrado, com certeza. Mas aí a pessoa, o professor da educação infantil, que está trabalhando na rede municipal de Betim, passou no concurso de Belo Horizonte, por exemplo, que a jornada é de 4 horas, e o piso é praticamente o mesmo. Então, eu vou sair da prefeitura de Betim, porque aqui a jornada é de 40 horas, lá a jornada é de 20 horas. Ou eu vou para o Estado, porque o Sindicato Estadual tem conquistado, e a deputada Beatriz também tem brigado, lutado muito por isso, pela questão de nomeações. Então, a pessoa é nomeada no Estado, vai para o Estado. Então, é isso que a gente tem vivenciado. Da mesma forma, nas outras categorias. É uma situação de extrema desvalorização que nós temos sofrido. Para ir fechando essa questão, então, da questão dos recursos, nós temos, então, tivemos o crescimento para 2019, em relação a 2018, do IPTU de 11,22%, o ITBI da cidade cresceu 17,76% de 2018 a 2019, o FPM cresceu 8,52%, o FNDE, que são o Recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cresceram 19,58%, o próprio Fundeb cresceu 38,99%. E aí, a gente tem um outro dado que é muito importante, porque a prefeitura, nesta loja, nesse argumento, nesse discurso que não corresponde à realidade de ausência de recursos, a prefeitura também não trabalha para que os recursos da educação fiquem no setor público. O que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Que nós vivenciamos durante muito tempo, inclusive no período em que você estava à frente da subsede, como coordenadora, você vai se lembrar disso, que nós tínhamos uma educação infantil toda conveniada. Nós não tínhamos centros infantis, acho que só dois, era o Emílio Mafia, que não era entendido como centro infantil, era escola municipal, e nós tínhamos toda a educação infantil sendo cuidada lá nos centros conveniados, que são trabalhadores extremamente desvalorizados também, muito precarizados, que recebem metade do que um professor da educação infantil recebe no município de Betim. Então, se nós temos uma desvalorização extrema na rede municipal, os conveniados são mais desvalorizados ainda. Mas foram essas trabalhadoras, lutadoras, que deram conta de bancar, de assumir a educação infantil na cidade. E, enquanto a prefeitura não tinha educação infantil municipal, a prefeitura deixava de receber recursos do Fundeb. Então, a prefeitura precisava o quê? Fazer um processo de municipalização, de trazer e abarcar aquela que era a responsabilidade sua, a educação infantil é a responsabilidade do município. E, ao não fazer, então, deixava de receber. Hoje, nós temos centros infantis municipais. Parece que 35, 34, 35. Então, nós temos mais recursos do Fundeb entrando. Mas nós temos ainda um grande número de centros conveniados. Dobro disso. Dobro de creches municipais. Centros municipais é o número de creches conveniadas. E aí um dado interessante. E aí um dado interessante. A creche de tempo integral, vou usar a creche porque é o termo utilizado para o valor per capita do Fundeb, portaria interministerial, a creche de tempo integral municipal recebe per capita, aluno, R$ 4.445,18 ao ano. Enquanto a creche de tempo integral conveniada recebe R$ 3.761,30. Então, se toda a creche, toda a educação infantil fosse municipal, nós estaríamos recebendo R$ 4.445. Como não é municipal, nós temos matrículas na rede municipal da creche de tempo integral, R$ 1.999 e na creche conveniada R$ 1.841. Nós estamos perdendo o recurso. A creche parcial municipal, o valor per capita é R$ 3.932,27, e nós temos 438 matrículas apenas. E a creche conveniada tem, o valor per capita é R$ 2.735,49, e lá tem R$ 1.941,00 matrículas. Então, o município de Betim deixa de receber ao ano R$ 3.500.000, arredondando, pelo fato de não assumir todas as matrículas da educação infantil. Se a gente estivesse trabalhando num processo de municipalização, de atendimento dessas crianças na rede pública de ensino, nós estaríamos dizendo que a prefeitura estava com uma política de abarcar a sua responsabilidade. No entanto, o que o município de Betim começou a fazer agora é de conveniamento, de, em vez de trazer para o braço público, de as creches, as 11 centros que foram construídos, inclusive parte desses centros, um grande número desses centros com recurso público, nós tivemos um chamamento público para que organizações do terceiro setor façam a gestão desses centros, façam a contratação dos profissionais desses centros, façam todo o processo pedagógico nesses centros. O trabalhador desse centro infantil, desses centros conveniados, entregues para o terceiro setor, receberão metade do que os trabalhadores da educação recebem. Isso, então, que já acontecia, intensifica. Então, nós vamos ter professores recebendo 1.028, 1.200 salários mínimos pagos para algumas categorias, e esses centros receberão recursos da prefeitura para que eles aconteçam. Então, além da prefeitura deixar de receber quase 4 milhões de recursos fundébios, porque ela não atende a educação pública infantil toda, a prefeitura, além de não receber, vai colocar dinheiro lá dentro. Então, essas organizações do terceiro setor não vão ser por alguma entidade que vai tirar o seu dinheiro do seu bolso e vai bancar. Não, é a prefeitura. A prefeitura deixa de receber e ainda vai financiar. Então, vamos lá. Isso é interessante, porque, para uma cidade que tem dito da questão da ausência, de dinheiro, como que eu vou colocar, no ano, 3 milhões, 1 milhão de reais, 2 milhões para esses centros infantis acontecerem? Eu tenho certeza que, se um centro infantil municipal, público municipal, recebesse 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões, um ano, a gente teria projetos de qualidade acontecendo na escola, teríamos trabalho de campo. Eu vou encontrar aqui, porque esse é o edital do chamamento público. Então, nós não vimos, da parte da administração municipal, essa questão de tentar resolver a questão da educação municipal e fazer com que os recursos venham. Então, nós temos uma folha de pagamento com crescimento de contratos de cerca de 136%, a contribuição patronal para o INSS, que é superior, nós tivemos, temos uma política de arrocho salarial, demonstrando que a folha de pagamento está, apesar da contratação e da contribuição patronal, está abaixo do limite prudencial, possibilitando a política de valorização. Nós não temos o cuidado da prefeitura municipal de manter os recursos fundébidos dentro da cidade. Tivemos crescimento de muitos tributos, muitos impostos, como vocês puderam ver aqui, e não tivemos e não estamos tendo o cumprimento dos acordos e compromissos assinados pela administração municipal. Porque, além da carta de compromisso assinada pela gestão, pelo atual prefeito, quando em campanha, em 2017, nós tivemos também a assinatura de termo de acordo, onde ele disse que vai cumprir integralmente a carta de compromisso assinada em setembro de 2016, onde ele disse que vai implantar a isonomia na rede municipal e resolver esse problema de salário dos professores que têm licenciatura plena, onde ele disse que vai fazer incorporação e gratificação de agência que a gente perde enquanto a gente se aposenta, a gente perde 20% ao se aposentar, onde ele disse que o menor vencimento básico inicial da administração municipal será o salário mínimo nacional, onde ele disse, em termos de acordo, ele disse que ele vai fazer concurso e nomear para todos os cargos vagos da educação, onde ele disse que vai manter o processo de escolha democrática para a escolha dos diretores de escola, e onde ele disse que ele vai fazer a ampliação da tabela de progressões da educação, porque isso é importante. Nós temos o pior salário da região metropolitana e, na própria administração municipal, nós temos o pior salário dos três quadros. A administração tem um dos melhores salários básicos, a saúde está em segundo lugar, e, dentro da própria prefeitura, nós temos o pior salário da administração municipal. E, além de ter o pior salário da administração municipal, a nossa carreira da educação é apenas de 30 progressões e, na administração municipal, 36 progressões. Então, nós temos ainda esse não tratamento isonômico. Para uma cidade que, em relação à questão do recurso do Fundeb, só perde para Belo Horizonte, em relação à questão de quanto a gente recebe do Fundeb. E nós estamos abaixo de cidades como Joatuba, e esse dado aqui, esse levantamento que nós fizemos aqui, é de 2018. Então, Joatuba praticava, em 2018, um salário de 2.597. Brumadinho praticava, em 2018, um salário de 2.301. Contagem, 2.276. Belo Horizonte, 2.252. Itatiaí, o Sul, 2.172. A Rede Estadual estava conquistando a questão do piso nacional, 1.982. Mário Campos, que tem apenas sete escolas, o salário inicial de 1.757,80. Sarzedo, e que nós conquistamos salários melhores lá esse ano, 1.707. Esmeraldas, 1.526. Betinho, o salário do professor P2, que é das séries finais do ensino fundamental, 1.623, 1.24. O professor P1L, que é o com licenciatura, 1.378. São Joaquim de Bicas, a gente só ganha de São Joaquim de Bicas. E Igarapé, no caso do professor P2, porque até Igarapé tem um salário de 1.453 para o professor das séries iniciais. E o professor da educação infantil não recebe, tem o piso desrespeitado. Então, essa é a realidade de Betinho, uma realidade extremamente desmotivante. Então, salários congelados há mais de cinco anos, carreira alterada e congelada, leis descumpridas do piso do plano decenal, decretos de calamidade financeira, atraso de decretos de calamidade financeira, que só serve para nos manter os nossos salários estagnados, o Iprembi, previdência do servidor municipal em risco, o passivo de trabalhista e endividamento da PMB, porque essa dívida que não paga do piso nacional, especialmente do professor da educação infantil, vai ter que ser paga em algum momento. A ausência de condições de trabalho, então, é uma coisa absurda. Nós estivemos visitando agora, recentemente, a escola Maria José Campos, que eles estavam com um problema na série, que parece que é uma bobagem, mas de três professores que adoeceram e que nós temos feito a suspeita, esses professores suspeitam, e nós também acreditamos nessa suspeita, que o adoecimento desses professores decorre em função dos pombos, que visitam a sala dos professores a todo momento e depositam suas fezes em cima dos alunos, dos professores, poeira das fezes dos pombos na escola, e a professora relatou que ela começou a adoecer, tossir, passar mal muito, depois de um período extremo, usando corticoides, remédios para tratamento respiratório, e que teve um dia que ela entrou na sala, que tinha fezes do pombo na mesa, que ela começou a passar mal, que ela teve que sair da escola e ir para o médico naquele dia. Ela descobriu que ela estava com fungo, uma bactéria dentro do nariz, e que começou a intensificar ainda mais remédios fortíssimos, e que a suspeita é de que seja em decorrência dos pombos, que visitam não só as salas de aula, mas a cantina da escola. Os pombos não vazantes dentro da cantina. É uma questão extremamente salubre. Um outro professor que ficou 180 dias fazendo tratamento pelo SUS, tratamento assemelhado ao tratamento de tuberculose, uma outra professora que não consegue curar das questões respiratórias, tem professora que está aqui, do Maria José Campos, que pode dizer, e só após a nossa visita, a ameaça do coletivo de parar a escola, o secretário esteve lá e vai começar a depositar o seu olhar sobre aquela escola, mas a questão da praga dos pombos está em toda escola. Se a gente fizer o levantamento de quantos estudantes têm o adoecimento pelas questões respiratórias, quantos trabalhadores, nós vamos ver que todos estão adoecidos, todos estão adoecendo. Então, uma questão que parece boba, que é fácil de resolver e que não se resolve. Então, da condição do nosso trabalho, do adoecimento da avó, salas superlotadas, essa iniciativa que você teve aqui na Assembleia Legislativa, muito importante, desse projeto de lei que vai limitar o número excessivo de alunos em sala de aula, nós não temos esse controle. Apesar de estar na lei municipal, lá em Betinha, isso é constantemente desrespeitado. A questão de aumento de controle, agora nós vamos ver a prática de... Porque acho que nós faltamos muito na escola, que nós atrasamos muito, agora nós vamos ter instalação de pontos eletrônicos, que eu acho que talvez o objetivo maior do ponto eletrônico nem seja a questão do controle da nossa presença, mas seja, na verdade, a questão de tentar inibir as nossas movimentações, greves, quando a gente faz, porque se a gente continuar nessa condição, é provável que a região municipal de Betinha dê flágrima, greve, por termos determinado a qualquer momento, porque as condições são sustentáveis, as pessoas estão conseguindo sequer pagar ônibus para ir para a escola. Nós podemos ouvir relatos das professoras que, quando entra dentro do ônibus, entravam, depois de muita briga que isso foi resolvido, que, ao passar o cartão transporte, estava lá zerado. Apesar de estar no quinto, no sexto, sétimo dia útil do mês, ainda não tinha tido crédito do auxílio de transporte. O fim da educação integral, o fim da ausência de investimentos em projetos pedagógicos, o adoecimento da rede, que eu já disse, e o retorno da política de terceirização, que está batendo na nossa porta. E, é lógico, a questão da ausência de diálogo. Então, quando a gente procura a comissão, é para que a gente consiga restabelecer o diálogo no sentido de atendimento das nossas pausas, cumprimento da carta de compromisso, termos de acordo. E, por fim, essa questão da eleição e da escolha democrática com o diretor de escola, que parece uma coisa boba, que só transferiu para 2021, para uma gestão, quem não sabe quem será o prefeito. Isso é crucial para a gestão da escola. Não é possível que nós admitamos a possibilidade da comunidade de extrair o direito da comunidade, de ir lá avaliar o projeto da escola e o papel daquele diretor. Inclusive, todos... Porque, se a gente pensasse, eu estou dilatando, expandindo o tempo da gestão desses diretores, porque, senão, eles teriam que sair todos em 2019. É mentira. Todos podem ser reeleitos, todos podem ser reconduzidos. Nós já admitimos essa questão. Toda essa questão de tempo de mandato, a gente pode discutir. Então, isso é golpe na educação e golpe nós não vamos aceitar. agradecer e dizer que não é possível pensar em educação de qualidade se a gente não pensar na valorização dos trabalhadores de educação, das trabalhadoras em educação, porque as mulheres são maioria. Então, o prefeito que diz, no seu discurso, a gestão, qualquer gestão, isso não é só para Betim, que diz de educação de qualidade, precisa pensar que educação de qualidade só se faz com o trabalhador valorizado de verdade. Eu encerro aqui e agradeço a disposição de ouvir. Perdão pelos 45 minutos que eu falei, mas é de tanta insatisfação, de tanta desvalorização, de tanto descuidado da rede municipal de Betim que a gente está tentando buscar aqui a questão do diálogo. Até para que ninguém depois diga que nós somos intransigentes, que entramos em uma greve e que a gente não quer dialogar, porque é isso que vai acontecer na rede municipal de Betim. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Essa audiência pública pode ser acompanhada pelas redes sociais da Assembleia. Eu vou passar aqui para o Luiz, que eu imagino que vocês tenham um grupo de WhatsApp. Já passaram? Então, beleza. Então, já vocês estão mais à frente do que eu. Porque é uma forma também das pessoas que não estão aqui acompanharem. E é uma reunião interativa, não é? Como é audiência pública, mesmo as pessoas que não estão conosco também podem participar aqui, mandando seus comentários, seus questionamentos, por ser uma reunião interativa. Nós vamos imediatamente, conforme eu combinei, passar as intervenções, as inscrições. Pediria que nós pudéssemos fazer intervenções de cerca de três minutos, porque eu conheço a nossa realidade, em que, pese a rede hoje estar com paralisação, muitos de nós atuamos em mais de uma rede. É uma questão, inclusive, é uma característica de sobrevivência. estamos aí sempre em mais de uma rede. Então, para que a gente finalize a nossa audiência com a mesma participação que está aqui lotando o nosso auditório hoje. Então, nós vamos chamar a Ana Paula Ribeiro, ela é professora de Educação Infantil. Você está como presidenta do Conselho Municipal de Educação? Parabéns, muito bem. Então, por favor, sua fala, Ana Paula. Depois nós vamos ouvir a Ronilda, a nossa querida Loura, que é a professora P1 da Rede Municipal de Betim. Bom dia. Acredito que seja ainda 11 horas. Falar da minha satisfação de estarmos aqui hoje. Parabenizar a nossa deputada, que, nos seus compromissos, se comprometeu com a educação, de trazer um mandato coletivo. E essa disponibilidade que ela colocou de realizar essa audiência aqui, muito me alegra. Pedi a fala. Eu acredito que o Luiz Fernando, ele já fez uma avaliação, já colocou muito do nosso descontentamento e tudo o que realmente está acontecendo no município de Betim. Fiz uma inscrição para dizer que, para além do espaço sindical, no qual muitos de nós fazemos parte, como diretores, muitos de nós que estão aqui hoje também, compomos conselhos na cidade de Betim e que têm feito essa luta paralela para a valorização dos trabalhadores em educação. Inclusive, no Conselho Municipal de Educação, estamos abarcando várias denúncias que foram colocadas aqui, com o olhar voltado, principalmente para aquele que está lá na ponta também, que são os estudantes. Quando, por exemplo, o Luiz coloca a questão dos pombos, é algo que a gente tem acompanhado muito, porque são denúncias que nós não estamos conseguindo resolver com diálogo. O que tem acontecido hoje em Betim, em vários processos, acredito tanto no sindicato quanto nos outros espaços que fazem esses debates no intuito de ter uma educação de melhor qualidade no município, é que nós fazemos o debate, nós trazemos as demandas e só somos ouvidos, não temos respostas. Então, é pedir esse espaço para poder estar colocando que, para além dessa nossa participação aqui na Assembleia, nós precisamos fortalecer, em todos os espaços, os movimentos. Luiz Fernando colocou muito bem que, se a gente não tem retorno, se a gente não tem diálogo, fica complicado para a gente poder avançar e evoluir na educação em Betim. toda a educação, para que ela tenha qualidade, ela perpassa por valorização. E é isso. O meu principal objetivo mesmo aqui é de estar agradecendo, é de entender que, é saber que aqui nós estamos por representatividade, que, na realidade, como a Beatriz colocou, nós temos uma rede quase com 100% paralisada, que, com certeza, é mais de 80%. Estamos aqui, por representatividade, representando os centros infantis, escolas do ensino fundamental, pessoas que fazem parte de conselhos, que todos entendem, quando a gente fala de golpe em educação, quando a gente fala de gestão democrática, porque a gestão democrática está prevista nos planos municipais de educação, nos planos nacionais de educação, e a gente defende aquilo que está previsto na lei. Então, em forma de lei, a educação está aqui hoje fazendo essa luta. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Ana Paula, como presidenta do Conselho Municipal de Educação, queria te convidar a compor a mesa aqui conosco. Para a mesa. Me desculpe, eu deveria ter visto, eu deveria ter chamado você antes, porque os conselhos são muito importantes. Conselhos são espaços de fiscalização, são espaços de controle social, e nós temos buscado aqui na Assembleia chamar o conselho estadual e também os conselhos municipais. Então, foi um erro meu, você me desculpe. Está bem? Está aqui conosco. Nós vamos ouvir agora a Ronilda, que é a Loura. Nós conhecemos por Loura. Nossa, gente, o meu coração está tum-tum-tum. Como há muito tempo eu não sinto. Meu Deus do céu. Isso aí é a consequência, não é? De tudo que a gente está vivendo. Meu Deus do céu, toma conta. Foi falado aqui que a educação está adoecida, não é? E se adoece a educação, adoece toda a sociedade. Então, a sociedade do Brasil está adoecida, não é? Com as perdas de direitos, as perdas do que está acontecendo com as universidades públicas, não é? E até hoje nós temos um grande ato, não é? Às 17 horas, aqui na Grande BH, em defesa das universidades públicas. Então, a gente precisa também estarmos somando a esse grande ato que vai estar tendo hoje. Mas eu queria dizer que eu sou nascida e criada em Betim e a gente nunca viu um momento como este que está acontecendo na nossa cidade, não é? E foram muitas conquistas que nós todos aqui vimos acontecer na nossa cidade e também foram vontades políticas de outros governos populares que as fizeram acontecer, muitas de nossas conquistas. e as nossas lutas também, do Sintiute, na nossa cidade e a garra de cada educador que está aqui que fizeram essas conquistas acontecer. E aí, hoje eu estou lembrando ali assim, ó. Nós começamos um ano terrível. A prefeitura de Betim, o prefeito, ele fez greve. Ele fez greve para nós pagarmos. 18 dias foi retardado para começar o ano letivo. Isso pode estar acontecendo comigo, está acontecendo com vocês. Esses 18 dias que eu não estive na escola trabalhando, isso, gente, no meu psicológico, vocês não sabem o quanto que isso está me afetando, tá? Porque o trabalho da gente, ele também fica a desejar. 18 dias é muita coisa para os filhos dos trabalhadores ficarem sem aula nas escolas públicas. Que a gente também tem que pensar na gente, mas nós também temos que pensar nos filhos dos trabalhadores que nós trabalhamos. E queria dizer para vocês que já chegou a momentos em Betim em que a gente tinha nas escolas públicas da cidade 12 mil alunos na escola integral. E foi nessa época que menos morreu juventude. E hoje a nossa juventude está morrendo. Mas o jornal Tempo não mostra esse número. Porque para eles é bonito, é deixar a cidade do jeito que está, né? Falar que está acontecendo só coisa boa, é cidade do bem e, no entanto, não é. As coisas estão sendo camufladas e a periferia não fica sabendo, né? E aí eu queria dizer para vocês, é que a gente precisa de tomar, sabe, um ânimo mesmo de consciência do que nós somos, do espaço que a gente ocupa, porque a força da transformação dessa sociedade está na educação. Então, nós estamos aqui hoje para discutir os problemas da nossa cidade. Enquanto a gente tinha que estar, é lá, porque lá os pais de alunos, a comunidade poderia estar participando mais. Mas nem isso, nem isso, o governo e a Câmara Municipal de Betim nos concedeu. Nem isso aquela cidade antidemocrática que está hoje não nos concedeu. E aí eu quero parabenizar de todo o coração esse momento aqui, com a Beatriz Serqueira, grande deputada, grande mulher, de grande experiência aí pela vida toda, tá? Você está de parabéns e a gente quer estar com você nessa luta. E aí eu queria dizer para vocês, que já tem projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa, é que diz da importância de um psicólogo, de um assistente social dentro das escolas. E é isso, Beatriz Serqueira, você que está sendo nossa deputada agora, que você possa também estar dando início a essa luta. Nós não queremos polícia dentro da escola, nós damos conta de cuidar da cidadania dos nossos alunos e nós queremos para essa escola, é um psicólogo, é um assistente social para acompanhar a vida das nossas crianças. É isso que nós precisamos, viu, gente? Eu acho que é isso que eu tenho para falar. E vamos para frente para que a gente não morra adoecidos, que a gente viva e viva feliz, tá? Muito obrigada. Obrigada, Loura. Nós vamos ouvir agora a Cláudia Beatriz, que é pedagoga e professora da Escola Municipal Raul Soares. Depois da Cláudia, nós vamos ouvir o Antônio Ebert Pena. Na minha época era o Toninho, não é? Na minha época era o Toninho. Ele é professor também da Escola Presidente Raul Soares. Bom dia a todos. Bom dia, Beatriz, Luiz Fernanda, Ana Paula e Kátia. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Na verdade, a minha fala é mais de agradecimento. Por ter sido rejeitada na cidade que a gente trabalha, enquanto Câmara Municipal, e ter sido acolhida na Assembleia, é com grande satisfação que a gente vem participar e agradecer. Um pouco de indignação e de vergonha, mas feliz por ter sido acolhida nessa casa para discutir todos os nossos problemas, que não são poucos. O Luiz Fernando teve uma fala muito importante, sucinta, quando ele disse que gastou 45 minutos. Ele gastou exatamente o tempo necessário para dizer de todas as nossas questões. Ele apresentou com muita clareza a nossa condição de escola, que a gente vive hoje em Betim, tanto nas escolas municipais quanto nos SINs, e apresentou também como a nossa condição de trabalho está atualmente. Eu venho retornando agora de uma licença médica por uma fratura no tornozelo, que eu fiquei mais de 180 dias afastada, e aí ele traz um relato que eu posso exemplificar muito bem como que o SESMIT trata a gente. Eu tive que entrar com o processo administrativo para ser acatado um atestado médico, que foi me acatado um tempo de atestado, depois, um outro tempo, depois o médico não acatou e não me explicou nem disse o porquê do não acatamento. Eu fui apresentada ao médico ao trabalho para retornar. O médico do trabalho não acatou o meu retorno, porque eu ia fazer um processo cirúrgico para retirada do parafuso, e, nessa briga desses dois, eu fiquei descoberta e precisei de abrir um processo administrativo para ter o atestado acatado. Eu estava com a cabeça boa, em condições de trabalho, mas, numa situação dessa, que você já está afastada, que você ficou algum tempo sem ter condição de andar mesmo. Se você está num quadro depressivo, você vai ter nesses nãos, você não consegue ter essa luta. Então, felizmente, eu estava num momento que a minha cabeça estava boa, e aí eu consegui terminar todos esses processos. Mas já teve um tempo atrás que eu passei por um processo desse, em 1996, e a minha condição não era legal de cabeça, eu não abri o processo administrativo e fiquei faltosa durante esse tempo por causa dessas questões de atestado médico. Então, a situação do SESMIT na nossa prefeitura é séria, ela precisa de ser acompanhada, a gente tem muito professor voltando e tendo hábito ao trabalho sem condição. A minha escola mesmo tem um professor que precisa de um acompanhamento, atualmente ele está afastado, mas eles retornaram ele ao trabalho, depois ele ficou faltoso, agora ele voltou a ficar licenciado, mas ele não tem condição de trabalho, ele precisa ser assistido, e essa assistência não acontece. Quando você está doente, ninguém lá quer saber como é que você está, mas a hora que carimba hábito, você tem que ir sem condições. Eu acho que a gente precisa mesmo de acompanhar, porque o adoecimento dos trabalhadores em educação está uma porcentagem muito grande. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para fazer relato, eu sou mãe de aluna que estudou em escola federal militar, e ela que fez essa escolha, não eu que fiz na época, ela que fez, está entrando lá no ensino fundamental, e eu acompanhei esse processo. O que eu queria alertar, que além de não ter na escola o policial enquanto organizador da escola, existe uma outra coisa, a escola militar, ela tem um resultado, porque ela seleciona, ela não recebe todos os alunos. Nós, na escola pública, nós acolhemos todo mundo. Na escola militar, é feita uma seleção muito séria, muito classificatória, só entra os melhores. E aí, é muito fácil você ensinar para quem já tem toda a facilidade para esse ensino, e já se acompanha. A minha filha, eu nunca precisei fazer um acompanhamento, ela se deu sozinha, ela fazia o acompanhamento dela. Hoje, eu tenho uma filha com 25 anos, que é presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia. Todo esse percurso é dela, é ela que construiu isso. Então, trabalhar com esses meninos é muito simples, e é isso que a escola militar faz. Então, a gente não pode perder isso de vista. E aí, mais uma vez, agradecer à Beatriz por ter nos acolhido. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Nós vamos ouvir agora o Antônio Ebert Pena, professor da Escola Municipal, presidente Raul Soares. Para nós é o nosso Toninho. Na sequência, nós vamos ouvir a professora Neila. Bom dia a todos e a todas. Foi um grande prazer que estou aqui de novo, não é, Bia? Luiz Fernando. A minha fala vai para um lado, que eu gostaria de saber como é que está a posição, principalmente da casa, em relação à Escola Sem Partido, que está sendo votada nessa casa. esse pesadelo de restringir o que nós podemos ensinar, o que nós devemos ensinar aos nossos alunos. É um assunto sério. Nós temos que estar atentos a essa mudança que querem fazer com o nosso ensino. Então, eu gostaria de saber a opinião de como está esse andamento, que nós temos que ficar de vigília para que não aconteça. E só complementar o que a Cláudia falou, sobre a Escola Cívico-Militar e os Cefetes, eu estudei no Cefete também. É outra arbitrariedade. São escolas que selecionam os melhores dos melhores, e aí é muito fácil trabalhar com eles. Bom dia. Muito obrigado. Obrigada, Toninho. Nós vamos ouvir agora a Neila, Neila Maria de Freitas, professora de História da Rede Municipal. A Neila é Neila mesmo. É, Neila. E depois a Mércia. Bom dia, Beatriz. Nós ficamos felizes quando vemos o trabalhador assumindo os espaços decisores, e nós temos que fazer isso. Lá em Betim, nós também temos que fazer, nós temos que ter candidato a vereador. Eu quero lembrar também das eleições do Conselho Tutelar, não é, gente? Eu estou aqui para falar sobre a questão específica da Maria José Campos, porque eu já me senti completamente contemplada pela fala de todo mundo aqui, mas eu queria ressaltar uma outra questão. Nós estamos sendo atacados de todos os lados, os trabalhadores, não é, gente? Lá, ontem, na reunião de pais, eu tive que explicar para um pai que o professor da escola pode usar a camisa que ele quiser dentro da escola, porque é um direito constitucional. Então, quando a gente vê as garras do fascismo começando a pegar a nossa jugular, a gente precisa discutir isso e lotar cada vez mais os espaços decisórios e ir para o pau, porque o negócio está feio. Foi triste para mim ontem, no Cruzeiro do Sul, ter que explicar isso para um pai, que o professor pode usar a camisa que ele quiser, ele tem o direito de usar. Com relação à questão dos pombos, na escola Maria José Campos, nós fizemos a denúncia, pedimos a ajuda do sindicato. Ontem, o secretário esteve lá na escola, o secretário com o pessoal de obras, mas eu não vou falar o nome da equipe toda, porque eu acho que eu vou... Tem algumas pessoas que eu não conheço lá nessa equipe. Então, qual que é a postura da Secretaria da Educação? Nós viemos aqui como parceiros da escola. Gente, eu fiquei indignada que essa é a postura da Secretaria da Educação. Não temos dinheiro para arrumar, porque a minha preocupação é, tudo bem, vai consertar a situação dos pombos, mas quem vai pagar por isso? Eles simplesmente se isentam, dizendo que não tem verba e que quem vai ter que bancar toda a mudança de engenharia, todo o gasto para resolver o problema lá na escola, é o caixa escolar da escola, que já é ridículo e ilimitado. Então, quer dizer, a fala do secretário, gente, foi vergonhosa. Nós somos parceiros de vocês. Eu falei assim, uai, eu achei que vocês eram responsáveis pela escola. Somos nós? Nós estamos vindo para vocês, chamando vocês, porque vocês é que têm que cuidar da escola. Nós somos professores e diretores para administrar a escola. Agora, quem que, se a Secretaria da Educação não é responsável pelo prédio da escola, sabe o que estava aparecendo, gente? Que a gente estava na casa da gente, com um problema lá, e aí veio alguém ajudar a gente. Então, nós somos parceiros. Essa foi a palavra do secretário. Ele não é o gestor, ele é o parceiro. Onde que nós estamos? Então, isso mostra a total falta de compromisso desse povo que está nesse governo em Betim com o que é público. e aí, para nós, eleitores, ficarmos espertos, porque essa discussão neoliberal é isso mesmo. Está gastando muito, vai gastar nada. Aí, quando eles assumem, eles cobram mais impostos e continuam a gastar nada conosco. Então, a Secretaria da Educação chegou na escola Maria José, desculpa, dizendo que vai resolver os problemas do PON, ajudando a escola, mas quem vai pagar a escola? Não sei como. Então, eu deixo aqui a minha indignação. se vai votar numa proposta para não ter ninguém para fazer nada, então, vamos acabar com o cargo de prefeito. Para quê? Se está ausente. Obrigada, Neila. Nós vamos ouvir agora a Mércia Prats, professora de língua portuguesa da Escola Municipal do PTB. Depois, nós vamos ouvir o Moacir, que é professor de artes da Escola Municipal Maria Araceli. Bom dia, gente. Eu nem ia falar, não, mas parece que o pessoal gostou tanto do meu discurso na última reunião que a gente teve. Então, eu agradeço a oportunidade de levar a fala, que era somente minha, trazer aqui para essa casa. Da última vez que eu estive reunida com o sindicato, foi para a reunião dos conselheiros tutelares nas escolas. E parece que o pessoal muito gostou do problema que eu passei no começo desse ano. No começo desse ano. Nós tínhamos dois alunos lá na escola, dando muito problema. E, assim, esses alunos sempre batiam de frente comigo, sempre estava tendo confusão, e eu cheguei e reclamei com a direção. Não só comigo, com toda a escola. Inclusive, nós temos um professor que trabalha em escola particular. Ele é um excelente professor. E esses dois alunos tiveram problema com esse professor. E a escola fica de mãos atadas porque a mãe da menina protege a menina e ameaça a escola. Aí, esse cavaleiro, eu falei, gente, eu vou à delegacia da queixa desses dois alunos. Esses alunos não podem ficar nos enfrentando e nos pirraçando desse jeito. Ah, não, mestre, não faz isso, não, porque a gente não sabe com o que o fulano está envolvido. Você corre risco, você tem sua vida. A gente vai levando eles aí mesmo, porque esses alunos, a gente não sabe com o que eles estão envolvidos. E a mãe da menina tem, dá suporte à mãe. Falei, vocês não chamam o Conselho Tutelar? Aí, eles falam, ah, gente, o Conselho Tutelar não tem nada lá, nós estamos sozinhos aqui. Mas nós não podemos ficar sozinhos na escola. Não, eles vão na Secretaria de Educação reclamar da escola. Eu falei, uai, que negócio é esse de ir na Secretaria de Educação reclamar da escola? Que negócio é esse? Que nome que nós temos a zelar? Nós vamos... Isso não tinha acontecido ainda, para eu alegar, como um caso concreto. Vocês viram o que é que zelar de nome da escola deu no Instituto de Educação em Belo Horizonte? Teve um aluno lá dando problema, foi fazendo 20 ocorrências, 20 ocorrências, ninguém tomou partido de nada, ninguém apoiou esse aluno, como a Loura falou, não teve um apoio psicológico, não teve um apoio jurídico, nada, e o que eu vou esperar? Uma morte de um aluno. Está esperando, então, que esses dois alunos, um, esse aluno completou 15 anos, ele está na EJA à noite. A aluna está lá, ainda. Ainda bem que está sob controle nesse resto de ano. Mas e os próximos? Nós vamos ficar refém de pai de aluno, refém de mãe de aluno, porque vai na Secretaria reclamar da escola? Até quando nós vamos também, além de ser refém dos nossos alunos, nós vamos ser refém de pai de aluno também? Que conselho tutelar é esse? Que lei é essa? Que é que é essa? Que não chama esses alunos? Que não chama a família desses alunos? Então, os meus colegas parecem que gostaram desse meu discurso e me incentivaram a vir aqui. Por isso, eu vim em nome meu e deles também. Obrigada por tudo. Obrigada, Mércia. Nós vamos ouvir o Moacir, que é professor de artes da Escola Municipal Maria Aracélia. Depois nós vamos ouvir o José Luiz Rodrigues, que é professor e da direção do Sindicute. Bom dia a todos e todas. Realmente, a luta continua, não é, Beatriz? Outro dia mesmo, estávamos em uma reunião aqui... Ô, Moacir, só um minutinho. Deixa o Moacir falar? Pois não? Agora já começou. Está bem, desculpa. Foi um lapso meu, desculpa. Vamos lá, Moacir, bom dia. Outro dia mesmo, estava aqui em uma audiência para defender a Universidade do Estado, em uma reunião que você chamou e agora defendendo aqui a educação de Betim. Então, realmente, a luta continua. Bom, eu quero dizer o seguinte, que governadores e prefeitos, eles são passageiros. Nós somos do quadro permanente da educação. Então, ele, se não está dando conta, ele não tem problema nenhum em pedir para sair. Nós, acho que damos conta, porque já estamos fazendo isso já há algum tempo. Eu acho uma coisa, assim, muito esquisita. O prefeito suspendeu a eleição porque ele falou que os mandatos precisam coincidir o mandato de prefeito com o mandato de diretor. Sobre qual a alegação? Não são eleitos? Então, vão ser eleitos? Qual é o sentido disso? É um negócio sem pé nem cabeça, esquisitasse. Então, assim, eu queria saber o que a equipe Beatriz poderia fazer nesse sentido, porque isso provavelmente é ilegal, não tem nada a ver com a realidade, a não ser da cabeça. A pesquisa que o secretário fez, disse que ele ligou para dez diretores e oito deles falaram que poderia ser. É só eu ligá-la para casa e perguntar qual é o melhor professor de Betim, provavelmente vou ganhar. Então, assim, é um negócio louco, essa paranoia, essa mentira, essas coisas assim, um negócio que irrita a gente, achando que a gente não é só um trouxa. Eu acho que é complicado isso. Bom, eu acho interessante esse negócio da escola cívico-militar. Eu sou a favor dela. Sou. Aí nós vamos fazer o seguinte, a favor agora pode ter escola indígena, escola do método Waldorf, escola do MST. De repente, colocar uma proposta desse jeito, quem quiser vai para uma escola católica, evangélica, espírita, o que for, e outro vai para o cívico-militar. Olha que bacana. Se já tem que ter essa linha, não vejo problema nenhum, não. Eu quero um do MST, ou então um indígena. Vai ser muito legal, se tiver. Eu queria saber, Beatriz, o que você poderia fazer neste momento para a educação de Betim, em função dessas coisas totalmente antidemocráticas? O que você poderia fazer como deputada estadual, interessada, que é militante, aguerrida? O que poderia ser feito? Será que pode a comissão de educação chamar o prefeito aqui para um esclarecimento, ou o secretário de educação? Esses desmandos, essas coisas assim de não pagar piso, decretar calamidade, não fazer as coisas, e o Luiz mostrou aí que existe recurso. Ou seja, a gente fica meio que abandonado. Eu acho que, se você puder fazer alguma coisa, conte conosco. Essa questão que eu falei de... Nós temos entre nós pessoas que a gente precisa... Como é que fala? Dá uma refletida. Eu conversei com alguns professores, algumas pessoas acharam muito legal essa questão do diretor do mandato ser esticado. E outras pessoas acharam interessante a escola cívico-militar. Dentro, nós, professores. Então, onde é que esse pessoal está com a cabeça? O que eles sabem disso? Ah, porque a diretora é legal. Bacana, a diretora é legal, ela vai ser reeleita, ela entrou por um processo democrático. Então, vai acabar com a democracia, porque entrou lá quem eu quero. E, se for quem eu não quero? Quem eu não quero? Como é que vai ficar? Vai ficar lá com a pessoa eternamente? Então, eu acho que são essas questões. Obrigado. Obrigada, Moacir. Nós vamos ouvir as considerações do deputado estadual, professor Cleiton. Não, eu vou fazer o final. Como encaminhamento? Bom dia. Bom dia, presidenta. Bom dia à Luísa, à Kátia, à Ana, aos professores e professores de Betim. Eu queria dar uma pequena contribuição aqui, falando de uma experiência que eu tive. Primeiro, quero parabenizar mais uma vez a Beatriz por essa iniciativa. Até eu perguntava a ela por que nasceu essa iniciativa aqui. Ela dizia que houve, primeiramente, uma discussão sobre a educação no município de Ribeirão das Neves. E, depois, as professoras e os professores de Betim também a procuraram para trazer essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa. E uma discussão extremamente pertinente do momento importante da nossa história, da história da educação brasileira. Eu não sei se alguém aqui acompanhou a entrevista do nosso ministro da Educação ao Estado de São Paulo, ao Jornal do Estado de São Paulo, no final de semana. O quadro e o cenário que se apresentam é extremamente preocupante. Nós temos um ministro da Educação que chama as nossas universidades federais de centros de Cracolândia. Ele diz que o seu filho jamais estudaria na Universidade Federal de Minas Gerais, que, se ele fosse enviar o seu filho para estudar em uma universidade pública, seria no Chile ou em Portugal. Mas, ao fim da entrevista, quando perguntado se ele conhecia as nossas universidades federais, ele disse que não visitou nenhuma até hoje, enquanto ministro da Educação. Mal sabe ele que, entre as mil melhores universidades do mundo, 15 são brasileiras, oito são chilenas, sete são portuguesas. Entre essas mil, se encontra a Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, o cargo mais importante da educação do país está nas mãos de um cidadão que tem um currículo látice sofrível, que desconhece a educação e que está ali exatamente para destruir aquilo que foi alcançado, aquilo que foi conseguido a duras penas e diante de muita luta. Ao mesmo tempo, nós estamos em um momento não só de enfrentamento a esse tipo de pensamento, mas um momento também de uma sociedade que se encontra doente. Eu cheguei em casa ontem e fui acessar as minhas redes sociais e um menino que pertence ao meu partido lá no sul de Minas me marcou na postagem que a Beatriz comentou no início da sua fala. Confesso a vocês que eu comecei a assistir o vídeo e depois é que eu fui fazer a leitura que se tratava de uma professora agredida por uma mãe. Mas é fruto de uma série de situações que vêm se avolumando, de uma sociedade que se impacta com um cão que é morto na porta de um supermercado, mas não fica impactado com um menino que é morto por um segurança também de um supermercado. E isso passa também pela questão da educação, pela desestruturação das famílias. E famílias que muitas vezes têm entregado às escolas o cuidado é que elas muitas vezes não têm, não possuem. Vocês sabem muito bem disso. Agora, em relação a tudo que eu ouvi, e até peço desculpas por ter saído, eu tive que ir ali da coro na Comissão de Segurança Pública, inclusive eu estou angustiado porque eu também gostaria de estar aqui em cima, porque aqui em cima existe um debate, está existindo agora, nesse momento, um debate muito importante em relação à privatização da CEMIG. Mas eu queria contribuir da seguinte forma. no ano de 2000, eu saí da minha cidade, Varginha, anterior, aqui no sul de Minas Gerais, e eu fui assumir a direção de uma instituição privada de ensino em Palmas, Tocantins. No ano de 2002, eu fiz um concurso público porque eu achava que, de certa forma, poderia contribuir com a educação pública do Estado do Tocantins. O governo do Estado estava nas mãos de um grande coronel chamado Siqueira Campos, não sei se alguém já ouviu falar. Era um governo coronelista, ditatorial, perseguidor, que fazia a questão de humilhar os professores. e, de repente, os professores começaram a se organizar da forma que vocês se organizaram aqui nessa manhã, ocupando espaços que precisam ser ocupados pelos professores. Espaços como a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, como a Câmara de Vereadores de Palmas. Fomos para outros lugares, fóruns foram convocados, lugares de debates e de discussões, porque eu tenho certeza, a plena convicção, de que, enquanto os senhores e as senhoras estão aqui, muitos dos seus colegas estão criticando esse ato também. Verdade ou não é? Porque nós somos uma classe extremamente desunida, essa é a verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de sindicato dos bancários, da inveja dos sindicatos dos bancários, não é verdade? Quando eles resolvem parar, eles param mesmo. A Beatriz até trazia essa discussão inicialmente. Como algumas outras categorias conseguem fazer o que, muitas vezes, nós não conseguimos. E como, muitas vezes, os nossos próprios colegas acham que qualquer tipo de iniciativa que nós tomamos de enfrentamento ao sistema e, ao mesmo tempo, de proteção da categoria têm um viés ideológico. Quando nós sabemos que não se trata de uma questão ideológica, se trata de uma questão de luta, de dignidade, de luta por aquilo que é direito. Quando vocês pedem que a Prefeitura de Betim ela cumpra com aquilo que é mínimo, com aquilo que é obrigação, vocês não estão pedindo favor nenhum. Vocês estão pedindo aquilo que é direito. Infelizmente, nesse país, existe uma inversão de valores, uma inversão até mesmo de visão. Tem um livro muito interessante que todo professor deveria ler de um mineiro chamado Zé Murilo de Carvalho, que se chama História da Cidadania no Brasil, que ele vai analisar muito bem por que esse pensamento ainda impera em boa parte da nossa categoria. Dei uma lida rapidinha no que aconteceu com o município de Betim e até tocar nisso, mas o Luiz tocou. Não falta dinheiro, falta gestão. Não falta dinheiro, falta boa vontade por parte do poder público que está nas mãos de um empresário e, quando se está nas mãos de um empresário, a gente tem acompanhado isso no governo do Estado, a gente tem acompanhado isso, por exemplo, no governo de São Paulo, na gestão Dória, eu tenho amigos professores da rede municipal, hoje da rede estadual, o empresário vai sempre pensar como empresário. Educação, para ele, tem que dar lucro, por isso que tem que... E aí, voltando na história que eu contava, a partir do momento em que nós começamos a ocupar alguns espaços, a partir do momento em que nós começamos a discutir, a partir do momento em que nós começamos a convencer os nossos colegas, a coisa começou a mudar. E aí, de repente, o Estado do Tocantins hoje tem o terceiro melhor salário dos professores. E aí, isso reverberou no município de Palmas, e eu fiz uma consulta aqui, porque eu participei, isso, vou repetir, depois de movimentos como esses aqui. Por isso, a minha fala é nesse sentido, para dizer que é importante esse tipo de movimento, que vocês não estão perdendo tempo, que vocês, ao saírem de Betim, ao virem para essa casa, ao fazerem esse movimento, estão apenas iniciando algo que não pode morrer nessa manhã. No ano de 2006, eu estava na Secretaria de Educação do município de Palmas como técnico, e participei da construção daquilo que hoje é considerado o melhor plano de carreira de cargos, plano de carreira de cargos de professor do Brasil. E consultei hoje aqui o salário inicial de um professor da rede municipal de Palmas, R$ 3.994,98. de centavos. Aí, escutem isso aqui, isso é o salário inicial. Se o professor faz uma pós-graduação, 10% a mais esse salário. Se ele faz um mestrado, 20% a mais. Se ele faz um doutorado, 40% a mais. todo mundo quer ser professor da rede municipal de Palmas. Quando tem concurso lá, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho três livros publicados no Tocantins e sempre me chamam quando vai ter concurso, porque um é de história do Tocantins. A última vez que eu fui, no ano de 2017, eu cheguei para dar aula num curso preparatório para concurso e os professores da rede pública estavam lá, todos com tablet na mão, porque eles estavam se preparando para fazer, para terem um outro cargo lá. Aí, eu brinquei, falei assim, liquidação total nas Casas Bahia? E eles falaram, não, professor, quando nós chegamos aqui, no início do ano, para iniciar as aulas, iniciar o ano eleitivo, falaram para a gente, olha, tem uma surpresa no escaneio de vocês, como o município implantou o Diário Eletrônico, junto com o Diário Eletrônico, ele nos cedeu um tablet para a gente acompanhar. E, sala de urgente, isso é obrigação, isso... Mas isso veio, isso veio a partir de luta. aí, só mais uma, para acabar, mas para fazer vocês sonharem também. Para fazer vocês sonharem. Lá, e eu lembro dessa luta, até hoje, está lá no plano, o professor tem 14º salário. Quando foi colocado isso? Os engenheiros, os advogados, os médicos, mas por que 14º salário para o professor? Por quê? Para você ser advogado, engenheiro, médico, você teve que passar por uma sala de aula. Então, mas foi um pensamento que teve que ser mudado, construído na base da luta. Só que detalhe, para ser, para ter o 14º salário, o professor não pode ter cinco faltas justificadas ou injustificadas. Eu fui dar aula com dengue, porque eu queria ter meu 14º salário. Por isso, foi só uma contribuição para dizer o seguinte, é possível, mas a questão é, não cedam, resistam, lutem, e não fiquem só nessa manhã. Organizem-se, discutam, chamem os colegas, mostrem a eles que a solução não está na escola cívico-militar, está em investimento. Porque onde há investimento, não existe violência, não existe professor apanhado, existe comunidade integrada com a comunidade educacional, existe ali uma educação de qualidade que muda a vida, muda a família, muda a estrutura, muda a sociedade. Obrigado. Obrigada, professor Clayton. Professor Clayton, que é um... Vocês já viram que é um parceiro, não é? aqui nós temos... É uma dinâmica interessante você ter professores, professora e professores na comissão de educação. Acho que isso é... Isso é uma conquista. Não quero, com isso, dizer dos que nos antecederam, que são importantes, têm a sua relevância, têm o seu papel político, histórico, mas nós temos hoje na comissão três professores, uma professora e dois professores que sabem do cotidiano da escola. Isso é importante, é importante. Isso é importante, porque você... Como eu vou falar de uma área, ou eu vou atuar, ou eu vou defender, ou eu vou... Enfim, de um lugar que eu não conheço, política, um lugar de representatividade, em que, pese, eu atuo em áreas que eu também não sou profissional. Eu defendo a CEMIG, mas aí é num debate de valorização de serviços públicos, de concepção de Estado, mais Estado e não menos Estado. mas esse processo de voz aos profissionais da educação, eu acho ele muito importante. Eu, de fato, lamento a ausência do secretário municipal de educação aqui, porque é um lugar importante, é um espaço importante de discutir. Nós tivemos, na semana passada, uma experiência muito interessante, aliás, duas semanas seguidas, nós fizemos audiências públicas aqui sobre situações de redes municipais. Uma foi sobre Nova Era, na semana seguinte foi Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano com secretários aqui à mesa. E, do final da reunião, no caso, por exemplo, de Ipatinga e de Timóteo, nós saímos com encaminhamentos importantes, porque o posicionamento dos secretários e da secretária que aqui estava, a secretária estava, o secretário mandou por escrito do seu posicionamento, já deu um encaminhamento importantíssimo para a região. Então, assim, gente, política prescinde do diálogo. Se você não quer dialogar, se você não quer ter essa paciência, você está no lugar errado. Talvez, na sua casa, a Neila disse, na minha casa, eu posso não querer conversar com ninguém. Talvez lá eu possa fazer isso, mas, no espaço público, nas discussões públicas, eu não posso. Eu não posso. eu tenho por dever, por dever, ao estar no espaço de representação, ter a obrigação do diálogo, o que pressupõe a escuta, porque também esse é um outro problema. A gente fala muito, fala muito, fala muito, e, de repente, ninguém está escutando ninguém. Então, por isso que as audiências são tão importantes, porque a gente escuta, e tem que escutar mesmo todo mundo que quer falar, porque o espaço da política também é um espaço que as pessoas precisam ocupar. Acho que o Cleiton traz isso de forma brilhante. Tem que ocupar, tem que fazer. A audiência, por si só, ela é um espaço já importantíssimo. A escuta é um espaço, a educação são processos mais, lamentavelmente, são processos mais longos. Então, quando a gente vê, às vezes, a deterioração de uma carreira, é preciso o alerta para que a gente a retome sob risco de questões estruturais. Nós precisamos que os nossos melhores profissionais fiquem na escola pública. É a escola pública que tem que ficar os melhores. Os professores com doutorado é na escola pública, com mestrado é na escola pública. Quem tem filho tem que ter o direito de ter seu filho alfabetizado por mestres e doutores em educação. Vamos dizer, eu penso dessa forma, e o melhor tem que estar na escola pública. E, para isso, a gente tem que batalhar por essas condições de trabalho permanentemente, que é o papel aqui nosso enquanto comissão. Só para reforçar a fala da Beatriz e para vocês entenderem, eu vou ter que me retirar para lutar a favor da CEMIG, porque lutar a favor da CEMIG é lutar para que a conta de luz não suba, para criar mais problemas ainda para nós. para estar aqui, talvez eu nunca tenha comentado isso com você, para estar aqui, foi uma guerra, ou seja, para estar aqui na Comissão de Educação, a guerra de bastidores, porque qual era o olhar que se tinha? Ah, mas nós já temos dois professores do bloco da qual a Beatriz faz parte, que era ela e o Betão, mas mais um professor? Porque qual que era o olhar que se tinha? Nós não podemos colocar tantos professores na Comissão de Educação. Porque... É porque... Era um perigo. É um perigo. Mas nós vencemos essa batalha. Mas nós vamos vencer a guerra no final. Valeu, gente. Obrigada, professor Clayton. nos represente lá no debate da defesa da CEMIG. Daqui a pouco a gente também vai participar e contribuir. Eu queria registrar aqui a participação interativa do Léo, de Betim. Leandro, técnico da Biblioteca da Rede. O setor técnico está indignado com as várias erratas do concurso. Nada foi feito até então e, em breve, o concurso será aberto. Beatriz Serqueira, parabéns. Luiz Fernando, admiro seu conhecimento e luto. Obrigada. Leandro, agradecemos a participação. Obrigada. Nós vamos ouvir o José Luiz Rodrigues e, na sequência, nós faremos os encaminhamentos da audiência. Bom dia a todos e a todas. Como uma pessoa que sou militante e também estudioso da cultura e da história e da história da nossa ancestralidade, há um ditado africano que diz o seguinte, enquanto os leões não inventarem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os vencedores de todas e qualquer narrativa. E, hoje, nós estamos nessa casa e eu quero cumprimentar a professora deputada Beatriz Serqueira, quero cumprimentar o Luiz Fernando, que é o coordenador do Sindicato e Subsédio de Betim, a Ana Paula, a presidenta do Conselho Municipal de Educação, a Liliane, que representa a Secretaria Estadual de Educação. E quero fazer uso desse momento, deste espaço, primeiro dizer que eu e o meu companheiro Rogério estávamos hoje, desde manhã, nós estamos com essa roupa aqui, que nós fomos lá em Betim, na Regap, com a deputada, com a Denise e com tantos outros companheiros, denunciar a privatização que quero fazer da Regap e o quanto que isso vai afetar a cidade de Betim. Então, este uniforme, todos nós somos petroleiros, todos nós defendemos o petróleo, todos nós defendemos a educação, a mineração, a água, porque a água, a água, educação e petróleo e quem mais? E Semig, Copasa, não são mercadorias, são frutos são espaços da nossa cidadania. Essa é a minha primeira fala. A segunda coisa que eu quero ponderar é alguns pontos com muita tranquilidade. O primeiro deles é o seguinte, todos nós estamos com essa camisa que nós não aceitamos o golpe. Betim é uma cidade, eu quero, até o Estado, no Estado mais tenebroso que ele está vivendo nesse momento, ele foi capaz de realizar eleições de diretores. Betim, não. Betim, o prefeito, estão no decreto estendendo o mandato dos diretores e não terá eleição que nós conquistamos, que essa categoria conquistou, viu seu sindicato, na luta de nossa mobilização, ao longo dos anos, nós estamos perdendo isso. Eu quero fazer essa denúncia aqui, isso é muito sério, em momentos em que nós estamos perdendo espaços de participação democrática e popular, tanto no governo do Estado quanto no governo estadual. O segundo ponto é destacar a questão da escola Maria José Campos. Nós não estamos falando de pombos dentro de escola, nós estamos falando de vidas, alunos e alunas, crianças e adolescentes e trabalhadores em educação. E uma cidade não se faz com a construção de prédios, com o largamento de avenidas, uma cidade se faz com aquilo que ela tem de melhor, que é o seu povo, a sua gente. E o melhor da rede municipal está nas escolas, não nos prédios, nos trabalhadores e nas trabalhadoras, desde a educação infantil, passando pela educação conveniada e a educação municipal e no ensino fundamental, que há mais de 20 anos tem carregado essa rede com baixos salários, com falta de condição de trabalho, com todo tipo de violência e adoecimento de todas as formas. E sabe por que isso acontece? Luiz Fernando já falou isso aqui, porque a grande parte são mulheres. E para a mulher, para qualquer coisa basta. Num país machista, homofóbico, preconceituoso, racista, cujo pensamento é o pensamento do homem, o que vale para aquela rede é isto. E hoje, o prefeito que ora nós temos a cidade, ele não se digna a abrir esse processo de diálogo. E esse processo aconteceria se o secretário de educação estivesse nessa mesa desta casa, aqui neste lugar. Se aquela casa legislativa ali tivesse aberto o espaço para que a audiência tivesse sido ali realizada e todos os trabalhadores e os pais pudessem estar naquele lugar. Porque nós não temos esses problemas que foram relatados. Temos muito, deputada. Nós temos um problema local que nós estamos recebendo uma grande quantidade de venezuelanos na cidade. Aí você está com a representante do Estado que não tem uma política pública na cidade, nem da Prefeitura, nem do Estado para atender os venezuelanos e os haitianos que estão lá na cidade de Betim. Eles não são ninguém, são negros, são refugiados para este povo, qualquer coisa basta. São números que vão acontecer. Esse é o olhar tanto do Estado quanto do município em relação a essa população. Outra coisa importante, nós temos lá também um assentamento chamado Assentamento 2 de Julho, cujos meninos da educação infantil não são atendidos pelo município e nem têm atitude do Estado e do município para atender aquelas crianças. É porque eles são oriundos de assentamentos, são pobres, porque moram na beirada do Rio Paropeba que foi atingida pelo crime da Vale. Então, o crime da Vale não foi só as famílias que morreram, aquele povo também foi ali atingido. A educação infantil está aqui. Conveniadas e educação infantil municipal, sem condição de trabalho nas escolas municipais, de materialidade, sem condição de trabalho serem respeitadas como profissionais que são que entraram pela porta da frente. Os profissionais da escola do ensino fundamental estão aqui. A maioria deles já passaram dos 40 anos e estão com 20, 30 anos naquela rede. Fizeram a rede municipal de Betim. Construíram cada palmo daquela cidade e dizer hoje que não tem reajuste, dizer hoje que não tem mesa de negociação, dizer hoje que eu não assento, eu não tenho proposta. Isso é uma afronta para a rede e para o conjunto de seus profissionais. nessa perspectiva eu queria pedir à deputada que encaminhasse o requerimento ao prefeito daquela cidade, ao secretário municipal, que também fizesse a sua visita técnica na escola lá que tem os pombos lá, que da escola Maria José Campos e a das outras, que marcasse um momento para discutir a questão dos venezuelanos, dos haitianos que estão em Betim na nossa cidade, porque é necessário que o parlamento atue. e nesta casa hoje eu quero dizer para as pessoas, representação é fundamental. Nós só estamos nesse parlamento discutindo essa questão porque nós estamos numa comissão que tem vários professores, numa comissão que guardada as suas diferenças tem trabalhado para construir o prol da coletividade, mas que tem uma presidenta que é uma mulher professora, oriunda do movimento popular, oriunda do movimento sindical, que sabe o que é que é uma sala de aula. Por isso nós estamos aqui neste lugar, por isso que representatividade é uma coisa importante e eu tenho certeza que essa não vai ser uma audiência que vai terminar por aqui. Vai haver, sim, desdobramentos, vai haver desdobramentos porque o prefeito municipal de Betim, o secretário municipal de Betim não podem se furtar ao que acontece na cidade, a mais violenta da região metropolitana. A cidade que não tem condição de transporte, que não tem condição de segurança, que não tem condição de maternidade nas escolas públicas, não dá para fechar os olhos. O parlamento municipal de Betim não pode fechar os olhos àquilo que acontece lá no encontro de compadres e de amigos, eles estão lá nesse momento para representar a população que os elegeu e nesse processo nós temos que cobrar dessas pessoas, nós temos que ir para dentro desses espaços e mais ainda o que nós temos que aprender aqui nessa tarde e nessa manhã entenderam o seguinte, não só as pessoas que irão fazer a nossa luta, somos todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, junto com as nossas comunidades escolares para mudar os rumos da história e da educação da nossa cidade, que o que tem hoje lá somos nós que fazendo, vendendo rifa, ajudando na escola, ficando fora do horário, ajudando as escolas. então não é possível que o prefeito, que o secretário municipal desconsiderem a nossa luta e a nossa atuação e eu tenho certeza que a partir dessa audiência as coisas irão modificar porque nós voltaremos aqui quantas vezes foram necessárias, nós vamos ao Ministério Federal do Trabalho, nós vamos em tudo quanto é lugar, na lua e uma coisa que eu não posso deixar de falar, os conselhos municipais de Betim, eles funcionam na precariedade, tanto o Conselho do Fundeb, Conselho de Educação e da Alimentação Escolar, eles não têm condições de funcionar tal a precariedade das nossas companheiras que trabalham naquele espaço e que preparam que estão lá atuando. Então, o processo de desrespeito da gestão com os trabalhadores é em todos os aspectos, mas eu venho aqui fazer conclamar e pedir à deputada para que haja, que faça esse processo de mediação, tanto na Casa Legislativa quanto junto ao prefeito, quanto ao secretário que foi um professor de escola estadual, que trabalhou na escola JK, que precisa de entender que um dia ele esteve naquele espaço. Se ele pisou um dia na sala de aula, ele tem que lembrar que ele foi o mundo de uma professora, que ele aprendeu que foi naquela escola, que o espaço que ele ocupa como secretário é transitório, temporário, assim como o prefeito daquela cidade. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Luiz. Pessoal, então nós vamos aos encaminhamentos. Eu antes quero agradecer à Cátia, da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, pela presença. Eu a consultei. Ela veio para fazer a escuta, eu acho que isso é importante, nossas redes municipais, que territorialmente pertencem à metropolitana. É preciso que a Superintendência tenha o conhecimento e a gente possa integrar. E mais ainda, que a gente possa integrar o trabalho das nossas metropolitanas também com a Comissão de Educação. Então, agradeço a presença, gentileza de estar conosco e a escuta feita da situação da educação no município de Betim, objeto dessa nossa audiência pública de hoje. Eu acho que, como encaminhamentos, primeiro, eu queria pedir para a subsede do Sindhute me encaminhar quais são as escolas em Betim que estão recebendo refugiados. Porque eu acho que, a partir daí, é mais prático a gente atuar junto à escola. E aí a gente vai convidar a superintendência para atuar conosco, vamos convidar a Secretaria Municipal para que nós possamos ter uma atuação integrada da Comissão de Educação com o município e com o Estado. Então, eu vou aguardar. Quais são as nossas escolas em Betim que estão acolhendo refugiados para que nós possamos fazer uma discussão e um acompanhamento em específico, dando soluções, projetos, encaminhamentos que são pertinentes a essa situação que, sim, merecem a nossa atenção e a nossa dedicação. O segundo encaminhamento diz respeito à nossa saúde. Tem uma questão que, de fato, tem nos preocupado. Nós temos, no último período, perdido alguns colegas, resultado de problemas de saúde. Enfim, a nossa profissão, ela tem uma aposentadoria específica, não é por privilégio, nem porque alguém acordou um dia, opa, vou inventar, reduzir cinco anos a aposentadoria da professora ou do professor. Não foi assim. A nossa profissão acumula um desgaste físico, psíquico, que nem um feriado prolongado, nem 30 dias de férias, nem um recesso, nada disso é capaz de reconstituir a nossa saúde. Então, é esse desgaste profissional que se acumula ao longo da profissão, pelas atribuições da profissão, que fez com que a Constituição da República, em 1988, então, reconhecesse a aposentadoria específica com a redução de cinco anos. Por isso que, de fato, o que está sendo votado em Brasília não tem conexão com a realidade. Nós não aguentamos 40 anos em sala de aula. Isso é real. Eu acho até que as prefeituras e os estados deveriam estar preocupados com isso. Porque, lá na frente, quando tiver um enorme contingente de professores adoecidos, afastados, ajustados, fora da sala de aula, vai criar uma crise no sistema. Porque é isso que vai acontecer. Nós não suportamos 40 anos de sala de aula, porque nós não temos saúde física para isso, porque, normalmente, a profissão já nos desgasta. As condições de trabalho que nós estamos enfrentando, elas são cruéis. Muitas vezes, é a professora sozinha que enfrenta situações do cotidiano da escola que ela não deveria estar enfrentando sozinha. Aí você tem o problema do pombo, aí você tem o problema de estar saindo da escola, você não sabe se vai ser agredido na esquina, essa ideia de que alguém acha que tem o direito de discutir a minha roupa. Eu passo por isso aqui, às vezes, também, viu, Neila? Não na mesma proporção. Tenho uma dificuldade com os meus casaquinhos vermelhos aqui, mas eu acho que eles são importantes, até para dar cor, porque, senão, fica tudo muito cinza. Então, a cor é importante para lembrar da vida. Mas, ironia minha, à parte, mas é um absurdo alguém achar que tem o direito de questionar a camisa que eu visto. Alguém questiona o médico? Alguém questiona o advogado? Alguém questiona o engenheiro? Eu faço questão de fazer pedagogicamente essas comparações para a gente ver que é com a gente que o questionamento se dá na nossa profissão, não se dá genericamente em todas as profissões. Isso é grave. Então, essa discussão do adoecimento, ela precisa ser assumida pelos espaços do parlamento. Então, nós já estamos organizando, aqui na Comissão de Educação, uma discussão sobre a situação de adoecimento e saúde dos trabalhadores em educação. E me comprometo também a apresentar e agendar uma visita ao SESMIT para fazer esse diálogo com o SESMIT sobre a sua política preventiva e a política depois, quando o profissional da educação está adoecido. Porque eu acho que os indicadores do adoecimento nosso são elevadíssimos, são, às vezes, desconsiderados como se não fosse algo relevante e nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre o adoecimento psíquico, nós precisamos conversar sobre os nossos professores que suicidam, nós precisamos conversar sobre as situações de suicídio dos nossos alunos que acontecem no ambiente escolar e aí o professor, o coletivo, fica sozinho e aí o máximo que muitas vezes, eu estou dizendo da vida concreta, porque eu já reuni com um grupo de professores que viveu isso, o máximo que falam para ele, não toquem no assunto. É, mas nós temos esse preconceito na sociedade, como se não falar sobre isso fosse a melhor forma de lidar com as situações de suicídio, de uma juventude que também está adoecendo psiquicamente, de uma juventude que está em uma sociedade do consumo e do espetáculo. Se eu não puder postar na rede social, não vale, não tem valor. Eu acho que a sociedade nossa está ficando pior nessa cobrança em relação à estética, em relação a comportamentos, porque as redes sociais, elas destroem as pessoas. não está fácil a nossa vida e da juventude que nós estamos com ela todos os dias nas nossas escolas. Então, me comprometo a construir essa visita ao SESM, te convido à superintendência, porque eu acho que é um aprendizado. Nós precisamos começar a conversar mais sobre a situação na saúde dos nossos profissionais em educação. Isso é importante para o governo, porque, se nós não formos identificando, de fato, o Luiz Fernando trouxe aqui, vai ter um colapso. Nós já tínhamos uma crise de opção sobre as licenciaturas. Os dados sempre estávamos alertando. Nós vamos ter um colapso em relação ao sistema e aos profissionais de educação para atender os sistemas de ensino. Então, os dois encaminhamentos. Eu vou também aprovar e construir aqui uma visita ao secretário municipal de educação. É importante ir lá, levar as discussões dessa audiência para tentar encaminhamentos. Aí, um pouco, te respondendo, Moacir, do que é possível ser feito. Eu não posso obrigar ninguém a vir aqui. E acho que vir obrigado também não é uma situação que nos permitiria avançar na solução. O que nós queremos é isso. Nós queremos respostas, nós queremos mudanças de situações trazidas aqui, nós queremos melhores condições de vida, de trabalho, de salário, de atendimento à nossa comunidade escolar. Eu vou, como deputada estadual, tomar a iniciativa de pedir uma reunião com a prefeitura para também levar esse diálogo ao secretário e ao prefeito, porque é importante conversar. Eu tive uma votação expressiva na cidade, foi a segunda cidade em números absolutos com a maior votação, foi Betim, e acho que é a nossa obrigação contribuir no que for possível para que nós tenhamos melhores condições. Esclarecendo o que o Toninho nos trouxe, projetos de escola sem partido estão aqui na Assembleia, estão nessa comissão, inclusive, Toninho, e nós fizemos aqui um acordo de que os projetos em que há divergência e há divergências entre nós, entre os próprios membros da comissão, eles serão debatidos antes de qualquer votação. Então, nós temos essa pactuação feita aqui na Comissão de Educação e ainda, então, promoveremos debates sobre escola sem partido aqui na Casa. Não foi feito nessa legislatura e o projeto, nesse momento, está aguardando a sua tramitação. Está bem? Então, assim, eu não preciso dizer que eu sou contra o projeto, mas, se precisar, eu digo, eu acho que o projeto, ele é um projeto que tem uma esperteza no nome, porque, de fato, nós não queremos nenhuma escola que tenha posições partidárias. Então, houve aí uma esperteza no batismo do projeto, mas, na verdade, o projeto, ele expressa uma posição única e, principalmente, o ataque à liberdade de cátedra, à liberdade de ensinar e de aprender. Não é verdade que nós doutrinamos nossas crianças, não é verdade que nós erotizamos as nossas crianças, ao contrário, ao contrário, os dados dizem que quem estupra, que quem abusa de crianças são as pessoas conhecidas. As nossas crianças, muitas vezes, são estupradas dentro das suas casas, por padrastos, por pais, por vizinhos, por avós, por pessoas conhecidas. E é a escola que tem a condição de identificar as situações de abuso e salvar essa criança acionando os órgãos competentes. Agora, se nós continuarmos vivendo o que nós estamos vivendo, dessa tentativa permanente de ameaçar e amedrontar o professor, o professor vai dar aula com uma viseira. porque vai ser a forma que ele vai encontrar sobrevivência na sua profissão. E, se o professor ou a professora não puder discutir essas questões na escola, nós abriremos espaço para que abusos, para que estupros continuem acontecendo sem que a escola possa salvar essas crianças. Os dados, eles estão aí para quem quiser ver. E, também, se nós não discutirmos, a escola acaba sendo a promotora da exclusão das pessoas que não estão dentro do padrão heteronormativo que alguns tentam nos impor. As pessoas não fazem opções sexuais, as pessoas nascem como elas são e cabe à sociedade respeitá-las na sua orientação sexual. A escola não induz, ela não manipula, ela não interfere, ela não faz nada disso em relação à orientação de cada pessoa. O que a escola não pode fazer é expulsar essas pessoas quando elas têm uma orientação que difere do padrão heteronormativo que está aí e que as pessoas acham que só pode ser este padrão. Então, acho que esses debates são importantes. Às vezes, a gente fica recuado, sem querer fazer algumas discussões, mas elas são importantes porque o nosso silenciamento faz com que mais jovens, os índices de contaminação da juventude com HIV estão aumentando. Nós não vamos discutir isso? Isso é um problema da família? Que é a família que vai tomar conta disso? Bom, então, ela está falhando porque a nossa juventude está voltando a ter indicadores elevados de transmissão de HIV. Nós não vamos conversar sobre isso. Nós vamos deixar que as nossas adolescentes, 14, 15 anos, engravidem sem nenhuma discussão sobre métodos contraceptivos. Alguém acha que discutir método contraceptivo é um incentivo à vida sexual ativa de alguém? Evidente que não é. Então, nós estamos num obscurantismo absurdo que eu estou aproveitando para enfrentá-lo aqui nesse momento final dessa audiência pública, que nós precisamos debatê-lo. Sob o risco de largar nossas crianças, nossos adolescentes, há uma sorte que nós não temos o direito de fazê-lo, porque as crianças e adolescentes têm que ter o direito, o acesso à informação. Aí, de fato, a família tem as suas responsabilidades, que muitas delas nós precisamos conversar, porque ver alguém de uma família fazer o que fez com a professora lá no Vale do Mucuri, nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos conversar porque nós temos que exigir o respeito à nossa profissão. As pessoas, às vezes, acham que entrar em uma sala de aula é uma coisa assim, se acordam um dia, opa, vou entrar em uma sala, vou começar a escrever no quadro e os meninos vão aprender. Às vezes, eu acho que eles acham isso da nossa profissão. Juro para vocês, o jeito que algumas pessoas falam, opa, vamos lá, é só escrever no quadro que todo mundo aprende. Não, não, gente, não. Para ser professora, tem que estudar. Para ser professora, quem está em uma sala de aula na rede pública, passou por uma seleção, seja a designação, seja o processo seletivo simplificado, seja um concurso público, os três anos de estágio probatório e todas as avaliações. Desconheço uma profissão que é tão avaliada quanto a nossa. Nós somos avaliados todo dia, porque, todo dia, quando a criança volta para a sua casa ou adolescente, o pai ou a mãe têm o direito, e têm o direito mesmo, de pegar o caderno, entender o que foi o dia de aula daquela criança ou daquele adolescente, e, junto com a criança, compreender o que foi seu dia. Aquilo ali é a avaliação do nosso trabalho. Nosso trabalho é avaliado absolutamente todos os dias. Todos os dias. Então, não existe profissão mais avaliada do que a nossa. E, portanto, tem que ser mais respeitada. Porque avaliados nós já somos. Todos os dias nós somos avaliados. Não tem profissão que tenha relação mais direta com comunidade escolar do que a gente. Nós estamos ali todo dia. Todo dia. Não precisa ter um problema de saúde para estar presente. Não precisa... Todo dia. Não precisa acontecer um assalto para estar presente. Estou comparando com outras categorias de funcionalismo. Nós estamos todo dia. As crianças, os adolescentes, às vezes, convivem mais na escola do que na sua própria casa. Nós estamos ali todo dia. Não tem profissão mais avaliada do que a nossa, não. De forma alguma. E não tem nenhuma profissão mais coletiva do que a nossa. Porque o trabalho de uma professora se interage com a outra, que se interage com o auxiliar de serviços, que exerce um papel educativo fundamental, que interage com a técnica de biblioteca, porque cada rede tem um nome. Estou lembrando dos nossos nomes. Com a técnica de biblioteca, que interage com a pedagoga, que interage com a gestão da escola. Não tem processo mais coletivo de serviço público do que o desenvolvido por uma escola, não. Então, a gente tem que batalhar sempre e permanentemente pelo respeito à nossa profissão. E encarar as mentiras que contam sobre a nossa profissão. Porque nós precisamos fazer essa discussão sob pena de uma criminalização da nossa profissão docente. sob pena, inclusive, da nossa profissão deixar de ser profissão. E a gente achar agora que os meninos podem estudar em casa. E aí, a Cláudia Beatriz trouxe uma discussão importante. Você tem determinados modelos que parecem em si superdemocráticos, mas eles são elitistas. Vocês acham que vai ter voucher para toda a classe trabalhadora estudar na escola particular? Vocês acham, de fato, que vai ter escola cívico-militar para toda a classe trabalhadora? Não. Não terá. Mas aí eles disputam conceitos e concepções maquiados, dando uma falsa ideia de que este é melhor do que o que nós temos. E aí, de fato, eles têm poder econômico, eles têm publicidade, eles têm disputa ideológica. E, depois, a ideologia só está nas nossas camisas. Não tem uma disputa mais ideológica do que esse debate sobre escola cívico-militar. Porque ideológico é concepção, não é? Ideológico não é só o que é de partido político. Então, é de projeto, é de visão de mundo. Ideologia é visão de mundo. Como eu enxergo o outro? Se eu acho que todos têm que morrer, é uma visão de mundo. Se eu defendo a vida, é outra visão de mundo. Se eu acho que todos têm que ter o direito à educação, é uma visão de mundo. Se eu acho que só os melhores têm que ter direito à educação, é uma visão de mundo. de tudo isso, cada citação mesmo, é uma posição ideológica. Então, nós precisamos muito que vocês continuem fazendo a luta cotidiana em defesa da educação. Nós aqui continuamos a fazer a defesa da educação. Muita gente está fazendo a defesa da educação. Eu queria também dizer isso. Eu tenho buscado também fazer agendas propositivas aqui na Assembleia e positivas. As duas últimas audiências, eu vivi uma experiência belíssima. Deu ver alunos defendendo as suas professores e as professoras em prantos aqui, de felicidade, no caso. Eu vi comunidades inteiras se mobilizando para defender a escola. Escola estadual, no caso. Querendo que a escola fique estadual. E trazendo os indicadores, e trazendo o pai, trazendo a Associação de Baixos. Foi um movimento belíssimo. Também tem isso, porque, senão, nós achamos que todos estão contra nós. Não é verdade. muita gente está a favor da escola pública, muita gente defende a escola pública, e a gente também precisa dizer isso. E nós precisamos. Eu quero fazer um apelo especial antes de terminar, porque eu já fiz os encaminhamentos, às professoras que estão aqui. Nós temos que dizer do nosso trabalho. Nós fazemos coisas fantásticas no cotidiano da sala de aula. Não acreditemos que o nosso trabalho vale tão pouco como eles dizem. Nós fazemos excelência na sala de aula. Nós precisamos contar para as pessoas. querendo contar para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a comissão acolhe, homenageia e faz audiências públicas especiais só para as pessoas contarem as coisas boas que estão sendo feitas. Então, o que tiver de bom, contem. Vamos multiplicar, porque a escola pública tem coisa boa, sim. Às vezes, as pessoas me pegam no cantinho e perguntam, Beata, eu não sei se eu ponho meu filho em uma escola particular, o que eu faço. Eu falei assim, vou te dizer o que eu faria se eu tivesse filho, porque eu não tenho. Eu colocaria em uma escola pública. Não acho que a nossa escola pública fique devendo em nada para lugar nenhum. Eu colocaria em uma escola pública. A escola pública cumpre papéis fundamentais de socialização, de aprendizado. Eu acredito na escola pública. É por isso que a gente faz essa luta como a gente já faz por tanto tempo. Então, agradeço muito a direção do Sindicato, de ter buscado na Comissão de Educação a nossa possibilidade da mediação, do diálogo. Eu quero mandar, deixar um recado. A Comissão de Educação não é inimiga de prefeito, não é inimiga de secretário de educação. Nós queremos conversar, porque é a conversa, o caminho que resolve e que faz mediar. Naquilo que nós pensamos diferentes, pensamos diferentes. E que bom, não é? Que bom. Porque, ao contrário de não ter pensamento diferente, a gente não quer. Tem que ter pensamento diferente. Mas, naquilo que nos converge, que é a defesa de um sistema público de qualidade, nós estamos aqui para trabalhá-lo. Antes de terminar, eu só quero registrar a participação da Eudineia, agente de serviço escolar, o desrespeito com a categoria das agentes que não são valorizadas e um dos melhores salários, abaixo do mínimo, e uma categoria totalmente desvalorizada, principalmente as efetivas, que o salário é menor do que os designados. Olha, Eudineia, eu me lembrei muito do tempo que eu fazia militância em Betim e das agentes de serviço escolar maravilhosas, guerreiras, que eu conheci e com quem eu muito militei. Militei com muitas agentes de serviço escolar. É uma experiência fantástica. E foi lá que eu aprendi que, quando a gente entra em uma escola para conversar, você não pode ir só na sala dos professores. Você tem que ir na cantina também, você tem que ir em outros espaços, porque todos são espaços educativos. Então, eu deixo um abraço a todas as agentes de serviço escolar. Agradeço as agentes de Betim, as auxiliares de serviço da rede estadual e todas aquelas que fazem a comida e que limpam os espaços escolares, que são fundamentais. Sem elas, não aconteceria a escola. Vocês sabem que uma das nossas táticas, quando tem um grupo de professores pelego que não quer parar, tem as auxiliares que param, aí a escola para. Porque é pedagógico esse processo em relação aos nossos movimentos. Contei a tática, aqui ao vivo, na TV Assembleia. Mas é a realidade, não é não? É a realidade. Você tem um grupo pelego que não quer fazer a luta coletiva, vai funcionar sem limpar o banheiro e sem comer merenda. Não é ela. É a realidade, é a vida prática. Então, Kátia, mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, Ana Paula, pela presença. a todos que participaram. Fiz os encaminhamentos já e a direção da subsede vai acompanhando, aí nós vamos dialogando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia, um bom retorno. Sigamos fazendo a luta em defesa da educação. A luta da professora. Ah, é. Terminar com...